Bom dia, um domingo especial para todas e todos que acompanham as notícias aqui ao vivo no ICL Notícias, nos canais ICL Notícias e também Eduardo Moreira. Eu dou um alô para a nossa comunidade que vai chegando uma transmissão especial, uma super live aqui do time do ICL Notícias para a gente analisar e trazer as informações ao vivo sobre o caso Marielle Franco. Foram presos, acusados de serem os mandantes do crime agora, nesse domingo de manhã, com destaque para os irmãos Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Daqui a pouco nós vamos trazer foto, vamos trazer o contexto, vamos trazer as informações. E a grande novidade deste domingo, além da prisão dos dois irmãos Brazão, que já vinham sendo apontados como os mandantes do crime, nós temos também a prisão do ex-delegado, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa de Araújo. Rivaldo que era tido como um policial incorruptível, como um policial que ajudaria nas investigações e agora, de acordo com a delação de Rony Lessa, o autor dos disparos, o assassino, confesso, ele no depoimento à polícia, na delação que ele fez com a Polícia Federal, disse que Rivaldo, o delegado Rivaldo, está envolvido no crime. Mas vamos trazer ao vivo aqui também a Gabriela Varela, que vai com a gente ao vivo nesta super live neste domingo. Gabi, bem-vinda, estamos juntos, normalmente a gente está no estúdio, hoje aqui cada um do seu estúdio particular, vamos dizer, mas com uma notícia importantíssima, fortíssima para todo o Brasil, não é? É isso, Rodrigo, bom dia, bom dia para toda a nossa comunidade UCL, todo mundo que está nos acompanhando, é um dia histórico, até o momento a gente estava conversando aqui nos bastidores, o nome do Rivaldo Barbosa é o componente principal aqui, acho, dessa nossa conversa, ele que assumiu a chefia da Polícia Civil na véspera do atentado contra a Marielle Franco e também o motorista dela, o Anderson Gomes, e ele inclusive combinou pelo que as investigações estão trazendo, daqui a pouco a gente vai falar com a Juliana Dalpiva, o Igor Melo, que estão apurando essa história toda, ele também tinha combinado, de acordo com as investigações, de não investigar esse caso, né? Então, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro com um grande conluio nessa história, um dia antes do atentado, então, portanto, e o Marcelo Freixo, inclusive, estava assistindo aqui, né? A repercussão dos colegas em outros portais também, em outras emissoras, ele estava dando uma declaração à Globo News sobre como isso deve ter sido antes, né, Rodrigo? Porque ele era chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, então é fundamental a gente ficar de olho nisso também, sobre o quanto essa decisão foi tomada antes por ele, né? Exatamente, ele, antes de ser o chefe da Polícia Civil, era o chefe do Departamento de Homicídios. Aliás, quem trouxe essa informação em primeiríssima mão, hoje cedo, enquanto a operação ainda estava em campo, né? As pessoas tentando entender por que tem um delegado da Polícia Civil aí, a Juliana Dalpiva, colunista do ICLnotices.com.br e comentarista aqui dos canais ICL Notícias, Eduardo Moreira. A Ju está pronta para entrar ao vivo, né, Gabi? Acho que pode trazer para a gente as apurações dela. Bom dia, Juliana Dalpiva. Bom dia, Rodrigo. Ai, foi a Gabi. Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade do ICL nesse dia histórico que a gente traz. Enfim, essas notícias, né, e essas respostas que as pessoas queriam saber há tanto tempo. Exatamente, e me parece que não vai também parar muito por aí, né, Ju? Vai ter um desenrolar muito grande. Já aproveito e te pergunto o que você está apurando desde cedo. Até, gente, a gente está fazendo aqui, né, a live com base, assim, no que está saindo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo aqui. Então, Juliana está apurando, o Rodrigo também, a gente está trazendo todas as informações em tempo real. Quero te perguntar o que você traz de mais importante, Ju, que você está apurando desde cedo, e se você acha que a gente também, porque a Mônica Benício, por exemplo, a esposa da Marielle, né, já está na Polícia Federal também. A gente deve ter novos depoimentos, o que deve desenrolar a parte de agora? Gabi, olha só, para a gente começar, para as pessoas compreenderem tudo, falei para vocês aqui essa semana que não ia falar dos mandantes enquanto a gente não pudesse dar todos os detalhes, sem atrapalhar nada, com muita responsabilidade. Então, hoje a gente vai dar nomes aqui, né? O que veio da delação do Rony Lessa? A delação do Rony Lessa aponta para dois mandantes, o Domingos Brasão, Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o Chiquinho Brasão, irmão dele, deputado federal. Por isso que tem esse trâmite, né? Passa no STJ, depois no STF. E aí, como o Rodrigo adiantou aqui, a nossa grande, enfim, novidade do caso, e que a gente trouxe aqui em primeira mão, com exclusividade para a comunidade do ICL e todo mundo que quiser acompanhar, é também a denúncia do Rony Lessa na delação premiada, com relação ao Rivaldo Barbosa. Sobretudo quem não é do Rio de Janeiro, para eu explicar direitinho quem é essa pessoa super importante para o caso. O Rivaldo foi chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro por vários anos, e justamente no dia do assassinato da Marielle Franco, ele tomou posse como chefe da Polícia Civil. Então, hoje, essa informação de que o Rony Lessa apontou o Rivaldo como coautor do crime é de uma gravidade extrema. E mais do que apontar ele como coautor, que a gente também trouxe isso aqui na nossa primeira reportagem, o Lessa apontou, contou, né, eu soube disso aqui por fontes que acompanharam esse depoimento do Rony Lessa, que ele deu aval para o crime, ele ajudou a planejar o crime e garantiu que ia ficar impune. Segundo o que a gente soube da delação do Rony Lessa, ele deu aval e garantiu que os executores, ou seja, o Rony Lessa ia ficar impune pelo assassinato da vereadora, meio que garantindo, né, ó, vai aí, comete, assassina mesmo, que aí a gente vai resolver para você. E tudo que se desenrola do crime, da investigação, né, a gente vê que os meses que demoraram ali de março até agosto, quando as promotoras Simone Sibili e Letícia Emily, do Ministério Público do Rio de Janeiro, começam a pista que leva ao Rony Lessa. Foram vários meses de perda, de prova, de iniciativas de investigação, levaram o caso para outros lugares, para outros executores, perderam muito tempo, né. Então, assim, mais do que o relato do Rony, porque eu também sei que existe muita corroboração, recebi essa informação, não é só o relato do Rony Lessa, mas o que aconteceu no crime deixa muito claro isso. E aí, quero paular para vocês perguntarem. Não, não, desculpa te interromper, eu ia pedir aqui, eu estou tentando compartilhar a sua reportagem, que acho que é a reportagem, isso aqui, ó, Lessa afirma que chefe da Polícia Civil ajudou a planejar o assassinato da Marielle. Desculpa, Juliana, é que enquanto você falava, eu queria só chamar a atenção, porque os detalhes que você está contando estão aqui desde o começo da manhã, aqui nessa matéria. Então, quem quiser mais detalhes, entender quem é o chefe da Polícia Civil, talvez fosse importante você contar um pouquinho, porque eu ouvi, em 2018, 2019, conversando, inclusive com a família da sobrevivente, a sobrevivente, vamos lembrar que havia uma terceira pessoa no carro, a Fernanda, que era assessora da Marielle, ela sobreviveu. Conversando com a família dela, né, eu, como repórter e tal, perguntava, não é melhor federalizar esse caso? E eles me diziam assim, não, a gente confia na Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem uns delegados ali que estão muito próximos, estão próximos, inclusive, do Freixo. Então, o Freixo, a família da Fernanda, muita gente do PSOL, confiava nesse Rivaldo, como se ele fosse a banda boa da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas era melhor você explicar, Juliana, que você acompanha há mais tempo esse caso. Aliás, se ele tivesse uma imagem do Rivaldo, Gabi, seria importante para a gente mostrar de quem que nós estamos falando. O delegado e-chefe da Polícia Civil do Rio, que cometeu todos esses crimes apontados pelo Rony Lessa, participou do planejamento e ajudou a atrapalhar as investigações. É algo fortíssimo, né? Rodrigo, eu ia dizer aqui também, para a gente justamente trazer o tweet da Antônia Pelegrino, né, a esposa do Marcelo Freixo, inclusive, falando a respeito disso que você acabou de dizer, para depois devolver a palavra para a Ju. Ela dizendo sobre essa questão da proximidade, eu acho que é fundamental aqui para a gente poder falar a respeito disso. Não sei se o pessoal está conseguindo mostrar aí na tela para vocês. Estou aqui, acabei de abrir. Antônia Pelegrino dizendo o seguinte nas redes sociais. Eu nunca vou me esquecer do Rivaldo Barbosa recebendo a família e os amigos da Marielle no dia 15 de março. Ao sairmos da sede da Polícia, o então chefe da Civil me disse qualquer coisa estranha, qualquer insegurança me liga. Hoje o Rivaldo foi preso por não deixar a investigação andar. Vou pedir o pessoal pode tirar também agora o compartilhamento. Vou devolver a palavra para a Ju, justamente falando sobre essa questão da proximidade. Ele realmente não era, não existia uma suspeita recaindo sobre o Rivaldo, né? Ele tinha essa questão de confiança e de proximidade com as pessoas, com os familiares da Marielle, né? Isso chega a ser surreal, assim, agora a gente está falando sobre isso. Gabi, é mais grave do que o que vocês estão trazendo, porque a gente está aqui falando sobre, vamos dizer assim, essa etapa final da investigação do assassinato da Marielle. Mas, como chefe da delegacia de homicídios, o Rivaldo ficou responsável por vários homicídios importantes que envolviam grupos de milícia no Rio de Janeiro. E vários destes homicídios, ao longo de uma década, ficaram sem solução. Vários dos casos que envolviam o Adriano da Nóbrega e vários casos que envolviam o Rony Lessa. Quando o Rony Lessa foi preso, em março de 2019, o Rony nunca tinha sido condenado por crime nenhum. O Adriano também não. Quando o Adriano passou a ser investigado por esse caso, quando teve a operação intocáveis, em janeiro de 19, dois meses antes. E aqui, assim, só para explicar, o Adriano não está envolvido, pelo que a gente sabe, na morte da Marielle, por tudo que temos de investigação. Mas ele foi investigado, ele só passou a ser investigado, processado e acabou preso, quer dizer, assassinado dentro de uma operação policial, porque tudo isso, essa investigação sobre a morte da Marielle, foi nas entranhas do crime organizado no Rio de Janeiro, que envolvia o que? A polícia. Mas para voltar no Rivaldo aqui, só para você entender, assim, como a estrutura está toda muito comprometida. Então, assim, vocês mostraram o tweet da Antônia Pelegrino, mas eles tinham uma proximidade ali, uma confiança, a imprensa também, sabe? Ele esteve envolvido em vários casos importantes. Ó, a gente tem as imagens, Ju, se você puder também comentar, a gente está mostrando imagens, né, dos irmãos Brazão e também do próprio Rivaldo Barbosa à direita. Ele é o da ponta da direita. De óculos, né? O delegado. Isso, de óculos. Exato. E uma informação importante, né? O que que estava acontecendo no Rio de Janeiro, quando o Rivaldo assumiu a chefia de polícia civil? E é o trabalho na delegacia de homicídios que credencia ele, que dá essa imagem pública de importância para ele conseguir chegar ao cargo de chefia da polícia civil. Estava acontecendo a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, né? O Braga Neto tinha sido nomeado interventor. E aí eu também faço questão esclarecer aqui, que eu já apurei essa informação hoje. Não há uma menção direta do envolvimento do Braga Neto no crime, tá? Isso eu já apurei. Então, assim, o Rony não é denunciar... Desculpa, o Braga Neto não é denunciado pelo Rony Lessa dentro da delação. Mas há uma responsabilidade indireta no sentido em que ele, como interventor, né, montou toda essa estrutura, deu força e nesse ano, é que eu queria trazer umas outras coisas sobre o crime, mas eu vou só adiantar isso, o Rivaldo passou a responder por investigações justamente nesse ano de 2018. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por uma série de questões de fraude de licitação na delegacia de homicídios. Eu mesma fiz uma reportagem mostrando que ele tinha duas empresas que prestavam consultoria de inteligência, vou frisar isso aqui, não sei como o chefe da polícia civil pode manter empresas de consultoria de inteligência para atividade privada, vou falar disso mais adiante, mas ele tinha, já nessa época, faturando muito dinheiro e, ao mesmo tempo, o chefe da Polícia Civil responsável pelo assassinato da Marielle, né? Eu só ia chamar atenção para quem está só nos ouvindo, está agora na tela a página do Diário Oficial com a nomeação do Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil, nomeado por quem? Pelo interventor Braga Neto. Então, está lá, atos do interventor, 8 de março de 2018. O interventor federal da Segurança Pública no Estado do Rio, portanto, general Braga Neto, resolve nomear Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior delegado da Polícia Civil para exercer a chefia da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Então, só para lembrar e para trazer aqui o documento, Braga Neto, você disse, não há menção direta a ele, mas ele foi o responsável por nomear esse chefe da Polícia Civil, que, durante o período em que atuou, atrapalhou mais do que ajudou. E como chefe da homicídios já antes, né? Porque atuou também... Aliás, como chefe da homicídios, não, porque o crime foi quando ele já era diretor da Polícia Civil. Mas só para trazer o documento, Juliana. Mas, Rodrigo, só ajustando um pouquinho, ele foi nomeado nesse dia, mas esse aval ao crime acontece quando ele é chefe da delegacia de homicídios. Verdade, verdade. Essa é uma questão fundamental para a gente compreender o crime do assassinato da Marielle. Esse crime foi planejado durante muito tempo. E essa informação já trouxemos aqui no ICL esta semana. Sabemos que, na delação do Rony, também consta a informação de que ele, Rony Lessa, se encontrou com o Chiquinho Domingos Brazão, pelo menos duas vezes ao longo do crime. Ou seja, uma antes, que eu soube disso, uma antes, para falar meio que como a encomenda, quando eles foram encomendar o crime. E aí, depois, esse relato, inclusive, pelo que eu soube, o Rivaldo não estava junto nesse momento. Mas ele é com os mandantes. E nesse momento também, os mandantes, ou seja, os irmãos Brazão, garantem ao Rony Lessa para ele não ficar preocupado que o crime ia permanecer impune. Eu não tenho detalhes se teve um encontro entre o Rony e o Rivaldo. Isso é uma coisa que está em apuração aqui para saber exatamente como é que se deu esse aval e esses detalhes. Agora, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa falar aqui, Rodrigo. Uma é sobre a motivação do crime, que eu queria falar depois. E uma outra que a gente não falou ainda, falamos muito do Rivaldo, ainda temos muito para falar sobre o Rivaldo. Mas, além do Rivaldo, tem, se eu não me engano, 12 mandados de busca e apreensão que a Polícia Federal cumpriu na operação de hoje. Um deles é na mulher do Rivaldo, que é a sócia administradora dessas empresas de inteligência que eu falei para vocês agora há pouco. E foi também alvo de busca e também foi afastado, a gente confirmou, a Carla Araújo confirmou essa informação para a gente no Supremo Tribunal Federal, o Giniton Lages, porque o Rivaldo era chefe dos delegados, chefe da Polícia Civil. Ele designou, para coordenar a investigação do caso, o Giniton Lages, que era o primeiro delegado do caso. É quem ali, nesse início, está envolvido com essa perda de provas enorme. E aí, o que decide o Alexandre de Moraes? Afastar das funções públicas o Giniton. E o Giniton também é alvo de busca e apreensão, junto com um outro comissário da Polícia, que chama Marco Brito. Eu ainda não tenho detalhes sobre o envolvimento do Giniton, se existe uma acusação precisa e detalhada com relação à prevaricação, ou se ele ainda está em fase de investigação, porque a busca e apreensão em si, a pessoa ser alvo de busca e apreensão em si, mostra que ela está sendo investigada. Mas a gente não sabe ainda, em detalhes, a questão do porquê. Mas dá para entender que, já que o chefe de Polícia Civil está sendo acusado de ter dado aval para o crime, e ele designou o delegado, é mais do que urgente e necessário que a Polícia Federal investigue isso. Então, com relação ao Giniton, vamos acompanhar e esperar um pouquinho para dar os detalhes. Ju, a gente está aqui, a nossa equipe toda também acompanhando a nossa conversa. Acho importante dizer aqui que o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil também, o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, eles fazem parte, eles são de uma família com uma forte influência política no Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro. Queria juntar isso com a pergunta da nossa Heloísa Vilela, que está nos acompanhando aqui também, perguntando a respeito dessa investigação poder levar a uma possível limpa nas milícias do Rio de Janeiro. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, queria te ouvir. Olha, sim, a família Brazão tem relações ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro antigas demais, tanto é, não é à toa, esse cargo, conselheiro do Tribunal de Contas, ele é um cargo disputadíssimo entre os políticos, ele era deputado estadual antes disso, teve uma pressão muito grande na Assembleia Legislativa do Rio para tentar evitar, porque essa suspeita do envolvimento deles, ele nunca foi apontado, daqui a pouco a gente vai ter a participação aqui do meu braço direito aqui, eu tenho dois, né? A Carla e eu, o Igor Mello, mas o Igor conhece muito bem essa história, vai trazer em mais detalhe essa presença deles no Rio de Janeiro, e também esse histórico da polícia, porque uma coisa, sabe, Gabi, que acho que dentro da tua pergunta e da pergunta da Helô, a ideia de que pode ocorrer uma limpa, eu não sei, eu confesso para você que eu tenho bastante ceticismo em imaginar que a solução desse crime vai de fato promover uma grande mudança, porque estruturalmente é muito mais complicado, mas sim a família abrasão, para ela poder chegar nesse lugar de ter, né? Acho assim, deputado federal, você fica de quatro em quatro anos, tem que reeleger e tal, mas membro do Tribunal de Contas é um cargo que dá ali uma força e ele vira quase intocável, né? Embora o brasão mesmo tenha respondido na Lava Jato, se eu não me engano, pelo Quinto do Ouro também, por uma outra operação, tem que, estou te falando de memória aqui, mas é porque são muitos os casos, mas já foi alvo de outras investigações, já esteve envolvido em outros crimes e continuava, e essa relação, a gente está falando aqui, político, polícia, né? Então, veja, a chefia da polícia civil tinha essa relação com eles, e também, que é uma coisa que eu falei sobre os homicídios que não foram esclarecidos durante vários anos, quem que está envolvido nesses homicídios? A máfia do jogo do bicho, né? Então, assim, eu vou deixar esse caldo aqui, porque o Igor vem daqui a pouco trazer contexto para a gente, e eu queria lembrar sobre a questão da motivação, que foi uma coisa que a gente não falou ainda. Os detalhes dessa motivação, a gente ainda vai, daqui a pouco, eu sei porque a Carla está me informando aqui, a gente deve ter a... O ministro Alexandre de Moraes deve levantar o sigilo da decisão da prisão dos mandantes, porque o que a gente tem agora é a prisão, tá? Eles ainda não foram denunciados, isso deve acontecer dentro de algumas horas, ou, sei lá, amanhã, não deve demorar a denúncia que deve ser apresentada contra eles. Mas o que a gente tem hoje é a decisão da prisão, e ali vai estar mais claro toda a motivação. Agora, o que eu soube agora de manhã sobre a motivação? Não é um único motivo. Existia um desgaste, assim, gente, é uma coisa absurda pensar, um motivo para matar alguém, mas eu estou aqui explicando do ponto de vista dos assassinos, né? Havia um incômodo, uma coisa, um ódio mesmo, né? Deles com relação a Marielle, também pelo trabalho que ela fazia com o Marcelo Freixo, pelo trabalho dela como assessora do Marcelo Freixo quando ele era deputado estadual na Alerj, na Comissão de Direitos Humanos, também na CPI das milícias, e aí uma série de situações até que ocorre um estopim, que é uma discussão de uma legislação que mexe na propriedade e nas terras ali na região do Itaiangá e arredores na zona oeste do Rio de Janeiro. E é uma área de exploração comercial e de empreendimentos, né? Da milícia. Ah, foi isso, esse foi o motivador, a Marielle não atuava tanto ali. Não é uma única coisa, acho que essa é a coisa mais difícil da gente entender, né? O que é que leva alguém a assassinar alguém? Tem que ter um motivo muito forte. Quando eu escutei, eu ainda estou esperando todos os detalhes em torno disso, mas me pareceu que os irmãos Brazão estavam, ao determinar e decidir o assassinato da Marielle, exercendo esse poder que eles criaram pela política e pelo dinheiro, né? Ao decidir que não importava que ela era uma vereadora, não importava. Sim. Vamos mandar matar. Ô, Juliana, aqui está no ar agora um post do Marcelo Freixo. Agora há pouco a gente mostrou, para quem está chegando agora, quase 10 mil pessoas nos acompanhando ao vivo nesse domingo pela manhã, a gente fala sobre as prisões de supostos ou acusados de serem mandantes do crime da Marielle Franco e do motorista Anderson. A gente mostrou agora há pouco Antônia Pelegrino, que é companheira do Marcelo Freixo e é a presidenta, aliás, é diretora da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação. E o Marcelo Freixo também postou, olha o que ele colocou aqui na tela. Foram cinco delegados que comandaram as investigações do inquérito do assassinato da Marielle e do Anderson. Sempre que se aproximavam dos autores, eram afastados. Demoramos seis anos para descobrir quem matou e quem mandou matar. Agora a PF prendeu os autores, mas também quem, de dentro da polícia, atuou por tanto tempo para proteger esse grupo criminoso. É uma oportunidade para o Rio de Janeiro virar essa página em que crime, polícia e política não se separam. Então, esse caso é um caso emblemático, porque você tem político, tem conselheiro do Tribunal de Contas e tem a operação por dentro da polícia. E não estamos falando de um comandante de batalhão ou de um delegado, de uma delegacia específica, mas do sujeito que foi chefe da polícia civil nomeado por um general do Exército. Estamos falando do Rivaldo Barbosa, que foi nomeado pelo Braga Neto quando era interventor. Então, só para trazer o contexto para quem chegou agora, é disso que nós estamos falando. E às duas da tarde, ministro Lewandowski vai dar uma coletiva com mais detalhes. Você dizia que a gente precisa ver, Juliana, para ter todo o contexto, precisa ver a ordem de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal. e a própria delação do Rony Lessa. Nós já temos todos os detalhes. Isso também deve esclarecer bastante os pontos sobre os quais nós estamos nos debruçando nesse domingo pela manhã. Eu acho que sim. Eu acho que até amanhã de manhã a gente já vai poder falar com muitíssima clareza sobre a questão do que ficou colocado na investigação em termos de motivação e de envolvimento destes personagens. Que estamos falando aqui. Dos irmãos Brazão, do Rivaldo e também dos demais investigados. Eu quero lembrar aqui que essa semana, durante a semana, a gente já vinha adiantando, né, Rodrigo? A Gabi que estava comigo no dia que a gente falou sobre a homologação da delação. A gente já tinha falado, olha, mais do que os mandantes, o Rony Lessa também está delatando como se deu a operação para impedir que o assassinato da Marielle Franco e, por consequência, né, do motorista dela, o Anderson Gomes, fosse esclarecido. E agora a gente tem essa informação que é bastante chocante com relação a essa pessoa que era próxima ali do Freixo, da família do Freixo, da própria Marielle, e dar esse aval para o crime. Eu quero lembrar duas coisas aqui para aí dar espaço para o Igor, acho que é o Igor que vem aqui na sequência, explicar para vocês em mais detalhes como é complicado a gente olhar para esse histórico do Rio de Janeiro. O Rivaldo sequer é o único chefe de polícia do Rio de Janeiro envolvido com o crime organizado. Mas o Igor vai explicar isso para vocês direitinho. Sobre o Rivaldo, eu quero... Falei das empresas de inteligência dele aqui. No ano de 2018, ali, pouco antes dele tomar posse como secretário, ele, de certa forma, acho que estava esperando esse crime. A empresa dele, que chama Armis Consultoria Empresarial, teve um faturamento de R$ 558 mil. Essa empresa fornecia inteligência para empresas privadas que são concessionárias do estado do Rio de Janeiro. Uma delas é a empresa de luz. Na época, tinha consultoria de... Ele fazia consultoria para a Light, que é a empresa de energia. Uma delas. Mas, assim, isso aqui é o que estava no ONU, né? Isso aqui é o que estava declarado como dinheiro que ele estava recebendo. E aí, assim, pensa a coragem que ele tem, ou melhor, a certeza da impunidade de ter uma empresa formalmente na qual ele bota a mulher dele como sócia administradora e é sócio. Ele declara esses valores e ele continua chefe de polícia. E aí, assim, a denúncia que tinha concreta também no Ministério Público, porque foi aberta uma investigação disso, que infelizmente não foi adiante, é que ele usava, o Estado, ele usava os bancos de dados da Polícia Civil para fornecer inteligência para essas empresas. E apontava que a delegacia... Nessa denúncia, que eu cheguei ali na época também, era apontado que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ali, a delegacia de homicídios era usada por essa empresa dele. E essa empresa agora, a informação que eu recebi agora um pouco antes de entrar é de que a empresa e se não foi usada no crime contra a Marielle, mas era usada pelo Rivaldo em meio ao esquema criminoso que ele mantinha para dar a informação, para ver como a vida e a informação viram uma moeda de troca dentro. E essa dificuldade... E uma última coisa que acho que era importante falar, o Rivaldo, a Polícia Federal, a Polícia Federal já fez uma investigação sobre esses problemas dessa fase inicial da investigação lá de 2019. E aí, nessa investigação, em matéria do Flávio Costa, um grande jornalista, trabalhamos juntos no UOL, o Flávio fez uma matéria contando que tinha ali denúncia do Rivaldo receber cerca de 400 mil reais em propina para obstruir as investigações do caso Marielle. Essa notícia aqui, inclusive, se a produção puder colocar aqui na tela, essa é justamente que a Juliana está citando agora. Pode continuar, Ju. Exato, é essa matéria aí. Dentro dessa investigação surgiu essa informação, mas ela ficou lá, acho que meio que em banho-maria, ali em meio a várias outras coisas, e tem essa questão que ela é central, que o Rodrigo trouxe no início. essa credibilidade que o Rivaldo tinha junto ao Freixo, junto à família, até, assim, na sociedade ali de um modo geral, ela é uma coisa que atrapalhava a investigação contra ele de algum jeito. As pessoas duvidavam, né, especificamente, e aí isso acabava que não andava muito. Ele acaba saindo, o Igor, acho que pode trazer essa informação aqui na sequência, se não me engano, ele dura um ano no cargo como chefe da Polícia Civil, porque se sucedem questões em torno da denúncia que, eu até estava olhando aqui qual foi a promotoria, acho que é a 24ª promotoria de investigação penal, que fez uma denúncia quando ele está, logo no início do cargo, logo no início dele como chefe da Polícia Civil, de fraude nas licitações na ADH. E aí rola um desgaste, mas veja, o procurador-geral de justiça da época, o Eduardo Gussin, chegou a soltar nota pública em defesa do Rivaldo Barbosa, apesar de não estar envolvido com a investigação. Era muito difícil denunciar, imagina, investigar, quiçá denunciar o Rivaldo naquele contexto ali de 2018, de 2019. Então, essa observação hoje choca muito. não, eu sei que você vai sair até porque você precisa apurar, seguir na apuração, na verdade, que você vem fazendo desde o início da manhã para trazer mais novidades ao longo do dia, inclusive no nosso site, iclnoticias.com.br. Mas eu queria só dar o contexto aqui e lembrar um fato, esse crime acontece no governo Temer ainda, a morte da Marielle e do Anderson, acontece durante o governo Temer. O ministro da Justiça era o ministro Raul Jungmann, não é isso? O Raul Jungmann era o ministro. Logo depois do crime, ele chega a dizer, olha, temos a informação de que esse crime, os mandantes são ligados a uma família importante lá do Rio de Janeiro. Ele disse isso lá, na época. E depois não andou. Depois não andou. Então, eu queria trazer um pouco para o contexto nacional também. Quer dizer, como é que o Raul Jungmann, que era o início da Justiça, já sabia ali em 18, 19, daí eles passam o cargo, ele passa o cargo para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vira o ministro da Justiça. Por que não andou em investigação com o Sérgio Moro? Ele não tinha interesse em investigar o caso Marielle? Por que não foi federalizado? A gente já disse aqui que até a família desconfiava de federalizar porque ia cair na Polícia Federal sob comando do Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, a Polícia Federal tem quadros profissionais que trabalham profissionalmente. Talvez, federalizando naquela época, tivesse conseguido chegar mais rápido aos mandantes. Mas, só para dar esse contexto, esse caso não anda... Fala, Ju, fala. É muito importante você trazer essa questão da federalização e, com isso, eu queria encerrar essa entrada porque eu acho que é muito importante explicar esse ponto. Eu discordo, eu não acho que federalizar o caso no governo Bolsonaro teria feito qualquer diferença. Eu acho que a federalização do caso precisava ter acontecido imediatamente, nos dias, nos primeiros dias, logo depois do crime. Depois disso, depois que passou um tempo, quando entrou a Simone Sibílio, que era chefe do GAECO, e a Letícia Emily, que trabalhava com ela ali no GAECO, na investigação desse crime, o caso estava andando. Tanto é que, se hoje tem uma delação premiada do Rony Lessa, é por causa do trabalho delas. porque foram elas, a investigação delas, de duas promotoras, duas promotoras mulheres, inclusive, que no dia da denúncia, inclusive, teve essa separação. No dia da denúncia do Rony Lessa, a coletiva do Ministério Público foi em um lugar, e a coletiva da polícia foi em outro. E a família da Marielle acompanhou e respaldava muito o trabalho da promotora Simone Sibílio e da Letícia Emily. Elas chegaram ao nome do Rony Lessa com várias provas técnicas, sem delação, sem testemunha, e prenderam eles. Do que aconteceu na Polícia Federal no tempo do governo Bolsonaro, não dá para imaginar. Teve cinco trocas da chefia da Polícia Federal. Teve muito problema, faltava muita autonomia para os delegados trabalharem. Veja que nem os casos do Bolsonaro andaram. Então, eu, sinceramente, não consigo acreditar que nesse tempo do governo Bolsonaro qualquer avanço iria acontecer. E é isso, e por isso, que a família da Marielle também respaldava o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele vai para a Polícia Federal no início do governo Lula já em um outro contexto, outra polícia, outra chefia. Então, a chance da federalização ser efetiva tinha que ser no início. Depois, já não tinha mais o que fazer, sabe? E elas trabalharam muito bem até que saíram do caso numa briga muito complicada dentro do MP do Rio durante as negociações da delação premiada da Júlia Lotufo, que é a viúva do Adriano da Nóbrega. Foi ali, nesse contexto, que aí já envolvia uma outra confusão, porque a viúva queria delatar, inclusive, questões de... Porque ela tem que delatar todos os crimes, né? Ela queria delatar coisas que envolviam a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o Ministério Público do Rio de Janeiro queria dar a segurada, a nova chefia. E aí elas brigaram lá, teve uma confusão grande, e elas saem da Força-Tarefa Marielle. E aí entra toda uma nova equipe, e esse é um dos problemas do caso. Teve cinco delegados, como o Freixo falou, e também teve muita troca de promotor. Muito bem. Muito bem. Acho que o Igor também já está postos aqui para conversar com a gente a partir de agora, né, Ju? Você que vai continuar esse domingo, inclusive, trabalhando, apurando esse caso. Amanhã, a gente continua aqui com as notícias. Amanhã de manhã, a gente vai trazer mais informações da nossa equipe, inclusive da Juliana, que continua trabalhando nessas informações nesse domingo. Obrigada por hoje, querida, um beijo grande para você, minha amiga. Obrigado, Juliana. Se tiver notícia, eu volto, tá? Eu vou se livrar. Ela pode voltar a qualquer momento. Mas vocês estão bem cuidados aí com o Igor, que sabe tudo sobre esse contexto político, policial e da segurança pública do Rio. Eu vou aqui, realmente, avançar em umas apurações e dou notícia para vocês. Beijo para a comunidade, beijo para vocês. Obrigado, Juliana. Valeu, querida. Até a próxima. Eu aproveito aqui para dar bom dia para o Igor Melo, que trabalha na coluna Juliana da Alpiva, está recentemente aqui no nosso time de reportagens de série noticias.com.br. Igor, é prazer falar contigo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para a comunidade série. Estou estreando, na verdade, no vídeo hoje, né? Logo hoje, nesse dia. É o dia propício, Igor. Eu te dou as boas-vindas também, assim como a Gabi. A gente tem notícia quente aqui, antes do Igor trazer para a gente mais detalhes. Estou com ela aqui, já, Rodrigo. Se a nossa equipe quiser colocar aqui na tela, a gente já pode trazer. Pois é, o Chiquinho Brasão, Igor, Chiquinho Brasão, diz o União Brasil, será expulso do partido. Então, não tem ninguém contestando, hein? Isso é importante. Se o União Brasil, de primeiríssima hora, diz, vamos expulsar o Chiquinho Brasão, não entraram naquela, não, vamos aguardar, pode ser que ele não tenha envolvimento. já estão se antecipando e dizendo que o deputado federal, Chiquinho Brasão, bolsonarista, porque agora, vamos esperar, os bolsonaristas já vão começar a dizer, não, ele não era bolsonarista, ele era amigo de não sei quem, amigo da base do Lula, mas eles são bolsonaristas, são bolsonaristas, são da direita, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. É claro que é tão fluido isso que até o Eduardo Cunha já fez campanha para Lula e Dilma, no Rio, e depois derrubou o governo da Dilma. Então, é isso, Chiquinho Brasão diz que o União Brasil deve ser expulso do partido. É a notícia que está agora, notícia, nota do Tales Faria, nosso colega jornalista do UOL. Mas, Igor, se a Gabi me permite, Gabi, posso fazer a primeira aqui? Por favor, por favor, Rodrigo. Explicasse para a gente, porque acho que o elemento novo que nós temos hoje, o Chiquinho Brasão, a gente já vinha falando, o Domingos Brasão também, mas o elemento novo, para quem não é do Rio de Janeiro, é o delegado, o delegado Rivaldo. Quem é o delegado Rivaldo, Igor? Por que ele é tão importante? Ele enganou boa parte, inclusive, dos setores progressistas do Rio, parecia que ele estava ajudando e ele, na verdade, estava mancomunado, diz o executor, diz o Rony Lester, estava mancomunado com o assassinato. Eu queria que você explicasse para a gente quem é o delegado Rivaldo que aparece aí na tela, do lado direito, de óculos, ao lado dos ribons brasão. O delegado Rivaldo Barbosa é um delegado muito conceituado na Polícia Civil do Rio, trabalhou muitos anos em diversos cargos ligados à investigação de homicídios e ele tinha, assim, uma imagem positiva perante a opinião pública, inclusive, sobre os setores de esquerda. O próprio Marcelo Freixo estava falando mais cedo na Globo News sobre a relação que ele e a Marielle mantinham com o Rivaldo, que era uma relação de confiança. O Rivaldo atuou, por exemplo, no caso Amarildo, que era um caso de muita repercussão, que foi um caso abraçado pela esquerda no Rio, que, inclusive, gerou muito desgaste ao ex-governador Sérgio Cabral, na época, nos movimentos de 2013. O Cadê o Amarildo era uma das bandeiras mais fortes. Então, assim, ele transitava, assim, ele não era um deputado, um delegado, perdão, tido como truculento ou linha dura. Ele era um cara que tinha essa imagem de um quadro técnico que trazia, inclusive, técnicas de investigação modernas para os seus casos. Enfim, era um cara conceituado. E, assim, ele acaba conseguindo fazer uma transição entre a cúpula da Segurança Pública do Rio na gestão Cabral e Pezão, que era sobre aquela... o pessoal que era ligado ao José Mariano Beltrani e o grupo dele, e acaba conseguindo chegar também à intervenção e manter uma boa relação com o grupo que veio a comandar a Segurança Pública nos governos Witzel e Castro. Então, assim, ele foi um sobrevivente, de certa forma, assim, né? Porque houve uma ruptura quando você teve essa transição de poder e ele é um cara que conseguiu permanecer de alguma forma. não tem cargo, não tinha um cargo de destaque hoje em dia, mas não teve influência. Era um cara conceituado ainda hoje na corporação, né? Eu acho que esse é um breve resumo que a gente pode fazer dele. Agora, sobre essa coisa da confiança, Rodrigo, que você fala, é importante porque eu acho que esse caso ilustra bem, assim, o nível de penetração do crime organizado nas estruturas de polícia do Rio e, sobretudo, na polícia civil. só nos últimos três anos é o segundo ex-chefe de polícia civil preso no Rio de Janeiro. A gente teve o Alan Tornóvis, que é esse, um bolsonarista de carteirinha, preso em 2022. Durante a campanha eleitoral, ele era candidato a deputado federal pelo PL, usando, inclusive, o número 027 em alusão à chacina do Jacarezinho, então, acho que é importante a gente mencionar isso, foi preso por envolvimento com o jogo do bicho. E agora a gente tem o Rivaldo preso por envolvimento com execução, possivelmente com milícia, acho que essa investigação vai abrir, vai abrir essa porta para isso, e a gente já teve lá atrás, por exemplo, o delegado Álvaro Lins, que foi deputado estadual também no Rio de Janeiro, preso por envolvimento com o jogo do bicho e citado na CPI das milícias do Rio de Janeiro como chefe de milícia. Então, assim, a gente está falando de um período aí de 15 anos na segurança pública do Rio, que a gente tem três ex-chefes de polícia presos e vários outros ex-chefes de polícia e delegados com cargos importantes implicados em uma série de investigações em relação com o crime organizado. Então, assim, esse é o panorama que a gente tem que dar para o nosso público. Isso não é um caso isolado, o Rivaldo não é um caso isolado, acho que é importante frisar. Acho que vale a pena a gente chamar aqui também, a nossa produção separou, uma discussão histórica, em 2014, Domingos Brazão, que é um dos apontados pela PF como um dos mandantes, ele protagonizou uma briga histórica com a Cidinha Campos, como eu disse, em 2014, ele almejava presidir a Lerge nessa época e estava ameaçando a deputada nessa discussão. A gente tem o vídeo aqui, eu vou pedir para o Caio, o Marinato, poder colocar aqui para a gente falar a respeito disso aqui também, por favor. Na terça-feira, na reunião do Colégio de Líderes, que discutem o Código de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo a deputada Cidinha Campos, do PDT, ela foi ofendida pelo deputado do PMDB, Domingos Brazão, quando apresentou emendas ao novo código. De acordo com vários parlamentares, Brazão confessou ter mandado matar alguns homens e ameaçou a deputada. O bate-boca continuou em plenário quando Cidinha levou a público, o que tinha acontecido na reunião. Ele merecia um soco na cara. E ele encararia isso com naturalidade, porque ele mesmo diz que mata e que atualmente não está matando porque senão eu seria a sua vítima. Infelizmente, algumas pessoas, elas investem exatamente nisso. Intentar buscar de alguma forma o desequilíbrio para aparecer. Quando, na ausência de projetos concretos, na ausência de uma proposta objetiva, o povo fluminense se opta pela hipocrisia. Tá, então, eu ia unir aqui junto com a gente para a gente continuar essa conversa. Rodrigo Chicotávio, jornalista, que está aqui junto com a gente para falar a respeito disso. Você ia acrescentar a informação nessa briga, nessa discussão. a Cidinha Campos ela tinha chamado, só para dar um pouco do contexto, o Domingos Brazão de matador, porque em 87 ele tinha atirado num homem pelas costas, alegando legítima defesa. O caso nunca foi esclarecido, chegou aí a júri. E ele e os irmãos, de acordo com os autos, eles andavam armados, eram envolvidos com greleiros ali na Zona Oeste. A gente vai continuar fazendo isso. Para quem não é do Rio de Janeiro, o Cidinha Campos, uma deputada histórica do PDT, foi brisolista, histórica, radialista, uma das principais jornalistas de rádio no Rio de Janeiro. Então, uma figura histórica e muito combativa na Assembleia Legislativa do Rio. Foi o tempo todo, nunca foi a Câmara dos Deputados Federal, sempre atuou no Estado do Rio e sempre no embate direto com essas figuras da extrema-direita, com os matadores, com aqueles que são acusados de fazer essa ligação entre o crime e a política. para a gente entender o contexto em que a Cidinha Campos aparece fazendo esse embate com o Domingos Brazão, que na época era deputado e hoje é do Tribunal de Contas. Só para a gente deixar claro. Estou certo, Igor, porque às vezes eu confundo os dois. Tem o Chico Brazão e o Domingos Brazão. Então, esse aqui é o Domingos que agora está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não é isso? Isso. Esse é o chão. Antes do Igor responder, deixa eu só avisar a nossa audiência aqui que o Chico Otávio vai entrar daqui a pouquinho com a gente, tá? A gente vai continuar a discussão por aqui. Vai lá, Igor. Chico Otávio, que é um jornalista super experiente também no Rio de Janeiro, trabalhou durante décadas cobrindo justamente esse bastidor. Escreveu até livro premiado sobre o assunto, mas estamos em ótimas mãos com o Igor Melo, que é da nossa equipe, da equipe da coluna da Juliana Dalpiva aqui do ICL Notícias. Igor, então, por favor, ajuda a gente nesse contexto aí. O Domingos é o chefe desse clã político, né? E, assim, é bom que se diga também que essa postura desse episódio que a gente viu na tela agora não é também um caso isolado. O Domingos Brazão, no período dele como deputado, era um deputado temido pelos colegas. Tem várias histórias de bastidor. Por exemplo, na época da CPI das milícias, ele fez uma declaração que foi entendida como uma ameaça de morte ao Marcelo Freixo, por exemplo. Ele disse, na época, isso ocorre nos bastidores da LERD, vários deputados antigos comentam isso, que daria um soco na testa do Marcelo Freixo. E, assim, todo mundo entendeu que isso seria, na verdade, um tiro na testa e não um soco, de fato. Então, assim, ele é um cara que tem essa essa aura de alguma forma em torno dele, embora seja um homem articulado, sedutor. Eu já conversei longamente com o Brazão na casa dele ao longo do caso, depois dele aparecer no caso da Marielle, e, assim, um cara extremamente inteligente, que fala bem, mas ele tem essa aura de medo em torno dele. E, assim, eu acho que também o Brazão ilustra bem uma coisa que eu queria tratar, é sobre como esses personagens, que de alguma forma aparecem em momentos ligados ao crime organizado no Rio, permanecem impunes, todo mundo finge que nada aconteceu e a vida continua. O Domingos Brazão foi citado na CP das milícias como, não como miliciano propriamente, mas como beneficiário eleitoral do apoio das milícias de Jacarepaguá, das pedras, etc. Isso nunca foi investigado, o vínculo dele, o possível vínculo dele com as milícias nunca foi, de fato, investigado. E aí a gente chega, eu acho que assim, esses três elos, política, crime e polícia. E a polícia é o elo que une esses outros dois, porque ele, por exemplo, nunca foi investigado. A gente teve o caso, a Juliana estava mencionando agora há pouco, da Operação Intocáveis, que trouxe a cúpula da milícia do Rio das Pedras e o escritório do crime à luz, que eram pessoas que matavam há décadas no Rio de Janeiro e não acontecia nada. E assim, essas pessoas todas são conhecidas da polícia. No caso Marielle, por exemplo, todos esses matadores de aluguel, esses cicados que atuam no Rio de Janeiro foram chamados para depor. Você tem alguma coisa a ver com o caso? O capitão Adriano, por exemplo, foi chamado para depor, embora não tenha relação com o caso. Ou seja, nos bastidores, a polícia sabe quem são essas pessoas, sabe que eles cometem crimes, que eles são milicianos, que eles são matadores e nada acontece. E assim, nada acontece, a gente está vendo o porquê hoje, porque essas pessoas são ligadas, a esses criminosos. Eu queria trazer um dado aqui, rapidinho, de uma reportagem que eu publiquei em 2020, quando eu trabalhava ainda no portal UOL, uma reportagem que foi premiada, inclusive, que é sobre justamente essa penetração das milícias na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente, na época, a gente investigou um a um as circunstâncias de quase 3 mil tiroteios que ocorreram no Rio de Janeiro entre 2016 e 2019. Tiroteios com a participação da polícia. justamente nesse período que a gente teve intervenção, teve a morte da Marielle e tudo mais. Desses quase 3 mil tiroteios, só 3% ocorreram em áreas dominadas pela milícia. O resto todo ocorreu em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. E assim, a partir desse dado, a gente foi mostrando que havia uma direção deliberada de ajudar a milícia e combater o tráfico, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje, acho que a gente pode afirmar com segurança que crime organizado não existe sem a polícia no Rio. Então, assim, vocês estavam perguntando mais cedo sobre essa questão de ter uma limpa na polícia ou algo do tipo. Isso seria o ideal. Essa é a única solução, na verdade, para a situação que o Rio de Janeiro enfrenta hoje. A gente teve, semana passada, 20 policiais militares presos para serem segurança, seguranças do Ministério Roger Andrade, por exemplo, um fato corriqueiro no Rio, mas aconteceu de novo. Isso só pode ser combatido, se tiver uma depuração das polícias. Mas, assim, a penetração é tão grande que, assim, eu também sou muito cético, assim como a Juliana falou, eu também sou muito cético de que isso possa, de fato, acontecer. Talvez, se a Polícia Federal continuar tendo uma atuação mais firme, como vem tendo o combate à milícia, tem o caso Marielle, isso possa ocorrer de alguma forma. Eu queria só trazer uma última coisa, que é sobre essa desmoralização das polícias do Rio mesmo. A gente teve recentemente, no Natal do ano passado, o milicianozinho, chefe da maior milícia do Rio, se entregando à Polícia Federal. Ele se entregou depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal e de ver três parentes dele, dois irmãos e um sobrinho, serem mortos em operações da Polícia Civil do Rio, em circunstâncias muito suspeitas. A gente tem agora a Polícia Federal resolvendo o caso Marielle, conseguindo delações premiadas do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, que nunca quiseram falar com as autoridades do Rio, com a Polícia Civil do Rio, nunca quiseram delatar, nunca quiseram colaborar com as investigações. Eu acho que esses dois exemplos mostram bem como os próprios bandidos sabem que eles não podem confiar nas autoridades do Rio de Janeiro hoje em dia, o que é muito grave. Igor, importante esse contexto que você traz. Eu queria também, para quem chegou agora, Gabi, nós estamos ao vivo aqui desde 10, 10 e 15 da manhã com a informação de que há três personagens importantíssimos presos com envolvimento como andantes ou como organizadores da morte da Marielle. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Pontas, Chiquinho Brazão, deputado federal e o ex-delegado, o ex-chefe da Polícia Civil, aliás, ele é delegado, mas ele é ex-chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil na época do crime da morte da Marielle e do Anderson. São esses três que estão na tela. No nosso site, serienoticias.com.br, há informação de que, além das três prisões, foram expedidos também 12 mandados de busca e apreensão. E aí eu quero, né, dialogar com o que o Igor estava falando. 12 mandados na sede da Polícia Civil. Mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil e na sede do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Mostra a infiltração completa do crime, do escritório do crime, dessa prática de matar os seus adversários dentro das instituições no estado do Rio de Janeiro. E lembrando, ah, então tem que ter intervenção, o Exército. Gente, isso aconteceu com intervenção, com Braga Neto. Eu insisto, eu quero trazer esse contexto, eu entendi o que a Juliana disse, ah, não adiantaria federalizar, não resolveria nada federalizar, disse a Juliana, durante o governo Bolsonaro. Mas a questão é justamente essa. Nós só conseguimos resolver esse caso, eu quero trazer o contexto político. Nós não, a sociedade brasileira, eu quero dizer, a sociedade brasileira, as instituições, estão conseguindo resolver esse caso porque mudou o governo federal. Se a gente não pode confiar nas autoridades policiais no estado do Rio. E se nós tivermos o governo Temer em 2018, não resolveu, e quatro anos de Bolsonaro não federalizou, e o objetivo era não federalizar porque não ia resolver. Se federalizasse, teria sido pior ainda. O caso andou, porque algumas pessoas no Ministério Público do Rio mantiveram as investigações funcionando, né, Igor? Mesmo no momento mais difícil, e na Polícia Civil um ou outro também conseguiu manter, e andou agora para resolver mesmo com os mandantes porque mudou o governo federal. Tem um contexto político. O Bolsonaro parece que não é o mandante, tudo leva a crer que não. A família Bolsonaro não é mandante, mas o Bolsonaro tem ligação direta com essa gente aí. O Braga Neto era um interventor, não tinha motivo para querer resolver um caso que ia respingar nele, né? Por que ele ia querer resolver um caso que ia respingar nele, já que ele era um interventor? Então, o contexto político também é importante. Estamos falando de um crime, um crime chocante, um crime em que morreram a Marielle e o Anderson, mas um crime com razões pecuniárias, de dinheiro e tal, da ocupação de terra no Rio de Janeiro, mas a proteção aos candidatos foi feita com uma estrutura política, inclusive federal, inclusive federal. Andou quando o Flávio Dino virou ministro da Justiça, a verdade é essa. Aí andou, andou com o Flávio Dino. Eu quero... Gente, só... Eu vou interromper um pouquinho porque o Chico Otávio está de novo aqui com a gente, ele conseguiu estar com a gente para falar a respeito disso. Chico, que é jornalista, cobre o caso Marielle há muitos anos no início investigativo. Bom dia, Chico, obrigada por aceitar o nosso convite e obrigada pela paciência, que eu sei que a gente estava aqui com questões de conexão. Muito bom que você ficou a gente para falar sobre o caso Marielle. Quero aproveitar e para começar aqui a nossa conversa, falar justamente sobre os investigadores, eles estão definindo, entendendo a motivação do crime, mas já adiantaram, o Igor e a Juliana já trouxeram que eles acreditam que tem a ver com a expansão territorial da milícia do Rio de Janeiro. E o Igor estava trazendo um contexto muito importante a respeito disso. Então, te dou bom dia e quero aproveitar para te incluir nessa conversa aqui também. Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês, Gabriela, Rodrigo, Igor, a audiência aí do site. E, assim, realmente eu mergulhei nessa história desde o primeiro momento, passei três anos praticamente full time nessa cobertura e, assim, eu me lembro muito bem de uma conversa que a gente teve, eu falo a gente porque no Globo, onde eu trabalhava, eu dividi essa cobertura com a Vera Araújo, de uma conversa que a gente teve com o delegado de Newton Lages, na época, que era titular da DH Capital, e ele me disse a seguinte frase, terra mata. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Pô, terra mata. E, assim, a gente estranhava desde o primeiro momento que a Polícia Civil do Rio apostasse numa única linha de investigação, que era o envolvimento do Orlando Curicica, miliciano de Jacarepaguá, que tinha uma organização criminosa com o braço armado, portanto, ele seria o executor, o cuidaria da execução, e o mandante seria o vereador Marcelo Siciliano. E a polícia só falava disso, só apostava nisso, só priorizava essa única linha de investigação. Então, assim, teve um momento, né, que nós, Vera e eu, decidimos o seguinte, olha, vamos ter nós, repórteres, a nossa própria linha de investigação. E aí o tempo foi passando, eles dizendo a todo instante que iam fechar uma delação premiada com o Orlando Curicica, que estava presa em Mossoró, na época, né, e que ele ia confessar, e que ele ia apontar o mandante, que o caso ia ser fechado, e passavam-se dias, semanas, a gente sempre pressionando a polícia por conta dessas respostas, e nada acontecia. Ah, não, agora a gente vai falar com o advogado do Orlando. Passava uma semana, na semana seguinte, não, não, agora a gente tem que conversar com a mulher do Orlando. e a gente achou assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós, repórteres, vamos falar com o Orlando, tem intermediários, resolvemos pedir autorização ao juiz corrigedor de Mossoró para o Orlando dar uma entrevista, era época da pandemia, o... não, não, era pré-pandemia, desculpa, mas de qualquer maneira o juiz não autorizou a entrevista presencial, mas autorizou uma entrevista por escrito. E aí nós fizemos várias perguntas, o Orlando respondeu, também de forma manuscrita, e disse o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com o caso Marielle, eu não estou negociando delação alguma, estão tentando me embuchar, que é uma expressão policial, essa história na minha conta, e tem mais, nós pagamos uma propina para a polícia civil não nos investigar nos crimes que nós cometemos na região lá de Jacarepaguá. Essa entrevista dele foi nossa manchete, foi manchete de jornal e detonou, implodiu essa linha de investigação, meses depois, a polícia finalmente chegaria à prisão do Rony Lerzer. Então, assim, você vê como é que as coisas aconteciam, né? E eu acho que uma outra questão importante, gente, para se falar, é o papel das câmaras municipais na regulação de terra. A gente, o Ariel, sempre acreditou que pudesse haver um cruzamento entre o crime e o papel dos vereadores nesse assunto. Olha, importantíssimo esse contexto, né? Chico, bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez. Então, o que você conta é uma espécie de operação despiste, né? Despistar a investigação partindo de dentro da polícia civil, o que é gravíssimo. Eu estava curioso, enquanto você falava, a nossa produção subiu uma imagem aqui na tela. Quem é esse personagem mesmo, Gabi, que subiu aqui durante a fala do Chico Otávio? Esse aqui, Chico, você consegue ver aí na tela? Orlando Curicica. Importante. Então, esse é o personagem de quem você falava agora, Orlando Curicica. Exatamente. Vocês acertaram em cheio. É ele primeiro. Tá bom, nossa produção estava esperta aqui. Eu agradeço. Então, é esse que a polícia começou a falar, não é ele, é ele, para despistar, né? Porque se fosse ele, não era o Rony Lessa, né? Tinha uma testemunha que teria visto, um ex-PM que teria visto Orlando e Marcelo Siciliano num restaurante no recreio. falando de Marielle e o Marcelo xingando Marielle e tal, e depois se provou que tudo isso era uma armação, era efetivamente uma tentativa de obstruir a investigação. Olha, gente, só para dar uma informação, nós estamos em contato com o Marcelo Freixo, que é um personagem central em tudo isso, porque a Marielle foi antes de ser vereadora assessora dele, e está apontado também como uma das motivações, está apontada a própria relação da Marielle com o Freixo, como motivo, um dos motivos, o principal acho que era realmente a questão de terras, mas vamos aguardar melhor todos os documentos. O Marcelo Freixo pode entrar a qualquer momento aqui, ele já disse que vai entrar ao vivo para conversar com a gente. Então, Chico e Igor, se a gente interromper vocês é porque o Freixo está aqui e aí vamos dar prioridade para a fala do Freixo. Não é isso, Gabi? É isso. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui junto com a gente, eu estou de olho aqui, inclusive, Rodrigo, ele vai entrar com a gente a qualquer momento, e a gente vai colocá-lo aqui na tela. Só para corroborar aqui com a fala do nosso Chico Otávio, que estava explicando aqui desse contexto de investigação, da investigação que a gente teve, Chico foi motivada justamente pelas declarações do Orlando Curicica, isso começou em 2018, depois, com o depoimento do ex-policial militar, o Ferreirinha, a delegacia de homicídios, que implicou o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica no assassinato, só que nada disso se comprovou e aí, nesse contexto, seria a motivação que também na época não se comprovou por disputa de território. E aí, depois, ele confessou ter inventado a história para se livrar do Curicica por quem ele estava, o Ferreirinha, sendo ameaçado. Não é isso, Chico? Não, exatamente. Eu só queria tocar num ponto que eu acho importante, gente, que é fundamental esclarecer. Seguinte, até a Constituição de 88, a regulação de construções, especialmente construções urbanas, cabia aos prefeitos, aos chefes dos executivos municipais. Da Constituição em diante, as câmaras municipais também ganharam essa atribuição, dentro de um princípio democrático de envolver a população nesse debate. Então, assim, inicialmente foi um bom propósito, só que isso tornou as câmaras municipais um balcão de negócios. vereadores apresentando projetos para beneficiar loteamentos clandestinos, construções ilegais em áreas protegidas, os famosos puxadinhos de restaurantes e bares. E virou uma profusão de projetos que tinham esse tipo de interesse, interesse obscuro. E aí, gente, o que aconteceu no Rio de Janeiro? O pessoal... Pessoal, pessoal, uma histórica... Chico Otávio e Igor Mello. Eu vou pedir a atenção de vocês um minutinho. O Marcelo Freixo, presidente da Embra-Tur, ex-deputado, e que acompanha esse caso em detalhes desde o começo, está aqui para conversar com a gente. Todos nós, Marcelo Freixo, obrigado pela disposição de nos atender, através também da Juliana Dalpiva. Estamos com dois repórteres que acompanharam desde o início das minhas investigações, Chico Otávio e Igor Mello. Gabi, eu vou pedir para o Marcelo Freixo então trazer para a gente as impressões dele neste domingo em que os mandantes, apontados como mandantes, são presos e principalmente o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa. Como é que você vê isso? Se ele enganou, se ele iludiu uma parte da sociedade, parecia alguém empenhado em resolver o caso e hoje também preso por envolvimento com o caso. Traz para a gente o contexto e as suas primeiras impressões. Obrigado pela presença, Marcelo Freixo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Um abraço no Chico Otávio, meu amigo de longa data com quem esse assunto foi assunto nosso talvez em todos os ossos nos últimos encontros. e dizer que eu não consegui ouvir o que o Chico estava falando antes aqui, mas quero crer que essa história do Rivaldo surpreendeu até ao Chico. Primeiro que o Rio tem uma complexidade que você não tem em outros lugares. Quem não é do Rio tem muita dificuldade de entender certas coisas. quando a gente qual é o lugar que tem seis governadores afastados dessa maneira seguidos. O Rio é o único lugar que tem milícia como tem. Não tem outro lugar. Outro lugar você pode ter coisa que é parecida. Segurança privada, mas milícia é o Rio que tem. Quando a gente fez a CPI das milícias em 2008 o Chico acompanhou bem e a gente começa a CPI com uma frase e eu dei muita entrevista sobre isso na época dizendo que crime, polícia e política não se separam no Rio. Era essa frase que de alguma maneira resumia todo o trabalho da CPI. Crime, polícia e política não se separam no Rio. 2008. Quando a gente chega hoje em 2024 e chega aos mandantes da Mostra Marielle tem um presidente perdão tem um tribunal de contas tem um deputado federal que foi vereador e tem um chefe da polícia que dirigiu a delegacia de homicídios. Então crime, polícia e política não se separam no Rio de Janeiro em 2024 e não só em 2008. Porque a milícia ela não nasce no cárcere como o tráfico. Todas as facções do tráfico que são terríveis, violentas, desumanas têm que ser enfrentadas tem que ser tudo isso. Não vou cair na balela de ficar comparando. Mas a milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce como um projeto de poder. Projeto de poder. A milícia nasce como um projeto de poder onde a polícia é usada politicamente por uma casta política do Rio de Janeiro. A polícia é instrumento da política de domínio do território para fazer com que locais lucrativos para o crime sejam também lucrativos para a política. Lugares que se domina a internet, o gás, o ir e vir, a segurança, sejam lugares também transformados em redutos eleitorais. Então é um crime de grandes negócios econômicos e políticos. Isso só tem no Rio. E isso é o pano de fundo mais claro da morte da Marielle. Você pode ali ter uma motivação aqui, uma motivação ali. Isso foi assunto de, sei lá, 500 horas de conversa minha com o Chico Otávio. Mas há um combo. Há um combo de razões. Há um combo de razões. Agora, indiscutivelmente, isso passa por uma coisa chamada milícia. Isso passa por a capacidade de decidir entre a vida e a morte de uma vereadora. Ou seja, a polícia e, assim, o que eu queria dizer para vocês é que isso é a mosta política. Porque se a política não é o lugar onde você pode ser diferente, onde uma cidade não tem os seus destinos debatidos pelas suas diferenças, é a mosta política. A política, quando ela é um instrumento do crime, ela é a mosta da democracia. Por isso que a mosta, por isso que a investigação da Casa Marielle é tão relevante, é tão importante. Não é porque ela é de esquerda, não, é porque é a morte da democracia no seu último grau. Então, isso que, enfim, e sobre o Rivaldo, assim, mas só para terminar, falando demais, mas é porque realmente... Não, é o momento, Freixo, por favor. É, e assim, eu comecei, eu falei isso já, assim, hoje é aniversário do meu irmão, meu irmão faria 52 anos hoje. Meu irmão foi assassinado pela milícia, hoje, 24 de março, aniversário do meu irmão. Meu irmão faria 52 anos, foi assassinado com 34. O caso do meu irmão não foi resolvido, então, assim, e foi milícia. Então, assim, a gente, é uma mistura de sentimento muito dura, muito complicada, entendeu, Rodrigo, assim, de você ter. o Rivaldo, cara, foi para quem eu liguei quando a Marielle foi morta. Eu liguei, eu liguei para o Rivaldo, né, não gosto nem de olhar essa foto assim, eu liguei para o Rivaldo, eu liguei, me avisaram da morte da Marielle, até porque a Fernanda estava no carro, a Fernanda também foi minha assessora, assim como a Marielle, eu liguei para o Rivaldo quando eu estava me deslocando para o local do crime e avisei a ele, Chico, eu avisei ao Rivaldo, eu falei, Rivaldo, eu não precisei explicar quem era a Marielle, porque a Marielle trabalhou comigo dez anos e foram vários os casos que nós levamos para a delegacia de homicídios onde estava o Rivaldo, né, então assim, ele conhecia a Marielle, é inacreditável assim, não é mais uma descrença institucional, é uma monstruosidade pessoal, é um grau de frieza, é um negócio assim, muito assustador, assim como está indicando que ele sabia previamente que ele participou disso, que ele deu o aval, assim, ele recebeu a família junto comigo, gente, assim, é um negócio, é muito monstruoso, entendeu? Então, acho que a perplexidade está nesse lado, não na perplexidade do que é o Rio de Janeiro, porque a gente está mergulhado nesse troço há muito tempo. Freixo, eu quero aproveitar, te dar bom dia aqui, agradecer mais uma vez por você aceitar o nosso convite e passar a palavra para o nosso querido Chico Otávio, que acompanha esse caso também desde o primeiro dia e conhece muito bem o contexto da polícia, das milícias no Rio de Janeiro. Pode fazer uma pergunta, Chico, por favor. Não, eu queria continuar, eu estava explicando, de 88 para cá, as câmaras ganharam um poder sobre legislação urbana, regulações, e houve uma profusão de projetos de vereadores do Rio de Janeiro no sentido de legalizar loteiras, milícias, construções ilegais em áreas protegidas. e eu. Olha, gente, está falhando. Está falhando a conexão. O Gabi, o Igor Mello me escrevia, o Igor Mello também acompanha esse caso da equipe aqui no ICL Notícias e foi pelo UOL, o repórter também acompanhou muito. Igor, então a sua pergunta para o Marcelo Freixo, o contexto, o que você pode trazer para a gente? Oi, Marcelo, bom dia. Antes de mais nada, solidariedade, imagino o quanto deve estar sendo um momento difícil para você, lidarem com isso tudo, mas você mencionou esse elo entre crime, polícia e política e eu queria voltar um pouquinho na CPI que você mencionou também. Você fez um trabalho brilhante lá, centenas de milicianos foram presos, os políticos que eram chefes de milícia foram caçados e presos, mas o relatório da CPI menciona vários outros políticos, inclusive políticos de muita expressão até hoje no Rio de Janeiro, como o do Mundo de Brasão, com elos com a milícia, que serem apoiados por milícias, eleitoralmente e etc. E assim, essa parte da investigação que vocês deixaram não andou. Nenhum dessas pessoas mencionadas no relatório da CPI como beneficiárias do apoio político da milícia foram de fato investigadas e sofreram qualquer punição, o que deixa para a gente a impressão de que a classe política do Rio, sobretudo a que dominava a política do Rio na época, deu os anéis para não perder os dedos. Eles prenderam os milicianos que estavam na política, mas não quiseram avançar para o próximo passo. Eu queria saber de você, se você tem esperança de que agora, com essa revelação do envolvimento de uma figura tão importante na política do Rio como o do Mundo de Brasão na morte da Marielle, que esses vínculos de políticos que não são exatamente milicianos, mas têm apoio da milícia, possam ser de fato investigados, possam ser desvendados daqui para frente. Igor, é importantíssima a sua fala, deixa eu fazer um esclarecimento que é importante. Quando a gente fez o relatório da CPI, o relatório inclusive foi do deputado Gilberto Pomares na época, eu presidi a CPI, a gente fez isso juntos, é importante dizer que a gente foi muito responsável com aquele relatório, a gente estava mexendo num vespeiro ali grande, difícil, eu apresentei a CPI das milícias em 2007, eu fiquei um ano e meio aguardando para a CPI ser aprovada, então não era um tema tranquilo dentro da Assembleia Legislativa, só conseguir fazer a CPI quando um grupo de jornalistas foi barbaramente torturado pela milícia, senão não teria conseguido fazer, deixar isso claro, é só para a gente lembrar. Agora, a classe política foi atingida sim pelo relatório da CPI, só para lembrar que Nadinho foi preso, Natalino foi preso, Jerominho foi preso, o vereador Cristiano Girão foi preso, muitos políticos foram presos na CPI das milícias, não é verdade que eles não foram, agora, estou dando nomes aqui, agora, foram presos os políticos que eram donos de milícia, porque a CPI era contra a milícia, políticos que se beneficiavam da milícia por domínio de território era uma outra história que cabia, aí sim, ao Ministério Público cabia a consequência da milícia, tanto é que existe uma diferença entre quem é indiciado e quem é citado na CPI, o indiciado tem um levantamento enorme de provas para que se opere imediatamente uma ação contra eles, e vários políticos foram indiciados e outros foram citados, por quê? Porque não eram donos de milícia, mas se beneficiavam indiretamente da milícia, com centros sociais, eleitoral, a gente mostrou, a gente fez um mapa eleitoral do Rio mostrando quem era de área de milícia, quem se beneficiava, quem não se beneficiava, então era, se beneficiar da milícia tem várias formas, mais diretamente, mais indiretamente, então o relatório é muito responsável com isso, agora tem ali, o relatório da CPI ele é muito, ele tem muito conteúdo para você entender o funcionamento e onde é que chegou, a família Brasão é citada, porque tinha, era de uma região, não é indiciada, porque não era um dono de milícia, mas, evidentemente, tem que ser, o Chico Otávio estava entrando por um caminho muito importante antes, lamentavelmente, de cair, é que ele fala que muito projeto de lei vinculado à legalização de território, à dispensa de investimento social da prefeitura, enfim, isso envolvia interesses da milícia na legislação, esse nunca foi um tema da Marielle, a Marielle tinha outro caminho de tema, mas quando você é parlamentar, você vota sobre todos, você não vota sobre os temas que você escolhe, você tem temas, eixos centrais do seu mandato, a Marielle tinha os dela, eu tinha os meus, então, um professor eleito, ele vai falar mais de educação no mandato dele, mas ele vai votar sobre saúde, ele vai votar sobre transporte, ele vai votar sobre tudo, porque ele é um parlamentar de todos os temas, o Chico acho que voltou aí, e você vota, você se posiciona sobre todos os temas, mesmo não sendo o seu tema prioritário, o seu tema da equipe, etc e tal, agora, que a milícia se organizou em termos legislativos, em termos do judiciário, e foi enraizando por dentro do poder do Rio de Janeiro, zero dúvida. O Marcelo, Freixo, antes de passar para o Chico Otávio, só uma questão, eu lembro que alguma semana você deu uma entrevista no ICL, e falou assim, olha, investigação, ainda mais num caso de homicídio, não é séria, em que a gente escolhe o final, fica torcendo para o mandante ser X ou Y, porque tinha muita gente, ah, o mandante deve ter sido alguém da família Bolsonaro, então eu te pergunto, você está, assim, vocês, todos que acompanham mais detalhe, a investigação, está resolvido, assim, definitivamente, foi a família Brasão, os dois irmãos Brasão, com envolvimento da polícia, e aí te pergunto, qual a participação do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, talvez não diretamente no crime, mas para impedir a investigação do crime, se você já tem mapeado isso pelo que você viu da investigação? Não, não tem nenhum envolvimento da família Bolsonaro nessa história, nunca teve, e eu sempre fui muito contundente com isso, a vida da gente não é uma série que você fica escolhendo os personagens e o final, o crime da Marielle, ele não revela, o crime da Marielle, ele não revela algo sobre direito ou esquerdo, ele revela o que é o Rio de Janeiro, e ele revela muito, ele revela sobre um lugar muito central, ele revela a profundidade do que é o Rio de Janeiro, e se a motivação foi uma motivação tosca, curta, pequena, perto do que a Marielle virou depois, isso revela muito sobre o Rio, que é possível matar sobre uma razão que é pequena, que a gente nunca quer acreditar, mas é verdade, isso é possível, quantas pessoas foram mortas no Rio de Janeiro por uma razão, porque nós aqui nunca vamos descobrir uma razão que seja suficiente para matar alguém, porque quero crer que nenhum de nós pensa em matar alguém, não faz parte do nosso universo, alguma razão que fala, não, essa razão, tudo bem, não, não tem razão, tudo bem, para matar alguém, ninguém pode matar ninguém, ponto, acabou, agora no Rio de Janeiro se mata por muito pouco e se mata por muito pouco na política, numa casa legislativa, é isso que é, é isso que é muito revelador, isso é que é grandioso, no caso Marielle, não é à toa que ela é escolhida, tem um combo aí de razões que envolvem uma série de coisas, mas não tem envolvimento de direita, esquerda, nacional, a morte da Marielle não é uma morte ideológica no sentido nacional, é uma podridão que se fez ao longo desses anos todos, é uma coisa muito respeitosa com a família, então, Rodrigo, assim, é um caso que revela muito sobre o Rio de Janeiro e acho que é nisso que a gente tem que se basear. Chico, quero passar a palavra para você, por favor, para você completar seu raciocínio, sua pergunta. Olha só, eu acho o seguinte, não dá, evidentemente, para mensurar, mas o que eu posso dizer é que o negócio de terra que envolve a Câmara Municipal do Rio representa, assim, milhões e milhões de reais, é uma situação milionária, vereadores, inclusive, enriqueceram com isso e eu estava insistindo nesse ponto. E o PSOL, diante desses projetos esquisitos, projetos que visavam a legalizar o ilegalizável, ele sempre se posicionou contra. Marielle estava entre os vereadores que se opuseram a esses projetos e, muito provavelmente, isso irritou o Chiquinho Brasão, eu não conheço ainda as peças, não conheço o Itálise a cautelar, mas se é isso, se ele está preso por essa situação, é porque ele se aborreceu, se irritou e entendeu que era preciso retaliar e a Marielle foi escolhida como alvo disso. Desde o início, o Freixo se lembra bem, a gente teve várias discussões sobre isso, debates, aliás, eu apostava nessa linha, nós, Vera Araújo, eu achamos uma história, uma situação do gabinete da Marielle envolvida na legalização de uma comunidade pobre em Nova Palmares, em Varges, que é um dos corações da milícia e sempre o Ceada, o gabinete da Marielle, é o núcleo de terras da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e provavelmente isso aí incomodou demais e está aí para mim a explicação desse crime. Marielle e o PSOL estavam atrapalhando negócios milionários de terras, de legalização de terras, de grilagem, de lamentos patrocinados, muito provavelmente, por órgãos criminosos em associação com o Rio de Janeiro Municipal. Deixa eu só posso fazer um comentário aqui? Por favor. Não, assim, primeiro eu quero reconhecer que o Chico, que é um repórter que eu tenho, conheço o Chico há muitos anos, eu tenho respeito muito grande pelo profissional extraordinário que ele é, pela seriedade, a gente já fez muita matéria junto, ele sabe disso, e é verdade, o Chico, desde o primeiro momento, ele me perturbou muito dizendo que ele achava que era pela questão fundiária e eu falava, mas o Chico não é, e eu teimei com ele, eu falava, o Chico não é, e eu preciso publicamente reconhecer que ele tinha razão, mas eu dizia, o Chico, ela não era o tema dela, isso é uma razão que não é possível, ela foi vereadora por um ano, a Marielle foi vereadora por um ano, nesse um ano, um tema que não é dela, é um tema que foi razão para os caras matarem, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter uma resposta aí e ele me perguntava, tá bom, então qual foi a razão? Eu falava, não sei, e aí tem um outro elemento, Chico, só que eu quero lembrar aqui que tem a ver, você vai lembrar, hoje quando eu vejo o Rivaldo preso, eu não consigo comemorar isso não, sabe gente, porque eu vejo o quanto a polícia civil, os bons policiais são vítimas também dessa história, sabe, eu fico pensando nos bons policiais, civis vítimas de uma engrenagem tão apodrecida por determinadas lideranças, né, é bom dizer isso, nós tivemos cinco delegados, cinco delegados, no caso Marielle, em cinco anos, bons delegados, que fizeram um bom trabalho, teve gente que investigou o caso Marielle antes, antes, inclusive, que eram, que eram, enfim, eram pessoas corretas, assim, que agora, sempre que a investigação ia para um lado, sempre que a investigação ia para um lado complicado, para, enfim, o delegado caía, e aí tinha, acho que o Chico caiu de novo, mas aí tem um elemento que é importante, se criou uma fantasia, na época, se criou um personagem chamado Marcelo Siciliano, que eu não estou aqui para defendê-lo, porque jamais faria isso, mas se criou um personagem, que era o de um vereador, que queriam, porque queriam, colocar ele na cena do crime, e agora eu entendo por que queriam botar ele, porque queriam tirar outros, vocês vão lembrar disso, matéria de jornal, Marcelo Siciliano para cá, e eu falava, mas o que esse cara tem, e eu não conseguia ver nexo e nada, e que sempre que a investigação se afastava do Marcelo Siciliano, caiu o delegado, foram, gente, foram cinco delegados em cinco anos, é muita coisa, então, assim, hoje, hoje eu consigo entender por que isso estava acontecendo, porque, é claro, você queria, você queria proteger alguém, você queria, a chefeira da Polícia Civil fazia parte desse esquema, coisa que a gente não conseguiu, nenhum de nós, conseguiu imaginar que pudesse estar acontecendo, então, assim, quando se falava também da questão fundiária, se associava a esta vertente do Marcelo Siciliano, e aí a gente, e aí eu sabia que tinha coisa estranha ali, mas então tinha uma questão fundiária que não era vinculada a este cidadão, era vinculada a uma outra coisa, agora está mais claro, da família Brasão, e que, enfim, eu acho que ainda tem muita coisa para sair, eu acho que a gente tem agora, a gente tem agora esse envolvimento terrível de uma milícia mais profunda do que a gente imaginava com a chefeira da polícia, mas tem muita coisa para baixo, para baixo, que eu acho que a gente tem que esclarecer ainda. Muito bom, Freixo, eu quero aproveitar também e te perguntar a respeito do Rivaldo Barbosa, duas coisas, a gente teve uma reportagem em 2018, inclusive, da nossa querida Juliana Dalpiva no Globo, de empresas de inteligência dele, né, e nessa época, nesse contexto, empresas então ligadas, portanto, ao chefe da polícia civil, negócios no setor da inteligência, de segurança, que ofereciam serviços à iniciativa privada, e ele teve, uma das consultorias do Barbosa nessa época, declarou, inclusive, lucro líquido de mais de 500 mil reais. Em 2019, a gente também teve notícia, já nessa época, de que a Polícia Federal estava associando o delegado a uma propina de 400 mil reais para obstruir o caso Marielle. Eu queria te perguntar, Freixo, se houve, se faltou algum incentivo de investigação a respeito disso. Estou trazendo aqui dois contextos que eu acho relevantes e que agora a gente está descobrindo, de fato, que a Polícia Federal está ligando o Rivaldo como mandante, como um dos mandantes envolvidos no caso Marielle. É, acho que a Juliana Dalpiva tem, foi a primeira a levantar isso, que também quero falar aqui que foi uma, desde o início, não só nesse caso, mas uma repórter que eu tenho muito, muito, muito respeito pela qualidade profissional que tem e, nesse caso, ela foi a primeira a falar sobre isso. Hoje está se revelando, inclusive teve uma idade busca e apreensão na casa da esposa do Rivaldo, por conta exatamente dessa questão da lavagem do dinheiro, mas não só do caso Marielle. Aí eu acho que envolve certamente uma coisa mais grave envolvendo a divisão de homicídios, o quanto ali se investigou coisas e se deixou de investigar outras e, certamente, pelo que eu estou entendendo, o verdadeiro escritório do crime talvez fosse a divisão de homicídios e não um grupo de matadores. Igor, acho que o Igor tem mais uma para o Freixo, não é isso, Igor? Sim, sim. Só retomando o que você falou, Freixo, sobre a motivação do crime, porque essa discussão que você estava retratando com o Chico era uma discussão que todo mundo que estava cobrindo o caso tinha com as suas fontes, mas, pô, peraí, o que que levou a isso? Porque não tinha uma relação óbvia dela com a família Brasão nem nada do tipo. E aí, também fazendo um pouco o gancho sobre o que o Chico estava falando, sobre os parlamentares de esquerda aqui do Rio de Janeiro terem essa atuação de tentar barrar esse tipo de iniciativa esquisita, para dizer o mínimo, de muitas vezes atos pequenos de comissão ou de projetos de lei que você tem ali um jabuti que se coloca alguma coisa nessa linha de regularização fundiária ou de outros temas que interessam a esses grupos criminosos, isso, você destacar que isso é um motivo muito pequeno para matar. Você é uma pessoa que convive com ameaças de morte desde a época da CPI. Assim, como é que você avalia que fica hoje para parlamentares de esquerda que fazem esse tipo de trabalho de fiscalização do que está acontecendo nos seus legislativos para exercer um mandato? Porque parece que está todo mundo de alguma forma em risco, né? Com uma coisa entre aspas pequena. Pode gerar uma morte? Então, Igor, é por isso que eu acho que esse caso amarelo não vai trazer a amarelo de volta, que era o que a gente queria que acontecesse, que ela estivesse aqui. Não vai trazê-la de volta. Mas esse caso não pode ser mais um caso e amanhã a gente está falando de outra coisa, né? Esse caso precisa ser um caso que vire uma página no Rio. Não dá para achar que é possível governar com esses caras. Não dá para achar que esses caras podem estar à frente do Estado. A milícia é uma máfia estabelecida no Rio com projeto de poder através do crime. Então, o governo federal tem muita responsabilidade sobre isso, aliado ao governo estadual. Agora, o que não pode é ter um governo que governa para eles, para o crime. É isso que não pode. É isso que não pode. É isso que não pode. a milícia ter uma influência na Assembleia Legislativa maior do que a República. Não pode esse tipo de coisa ser hegemônica em um lugar como o Rio de Janeiro. Então, é ano de eleição municipal. Em 1926, a gente tem eleição de governo. A gente precisa virar uma página em definitivo. Quando eu defendo alianças democráticas, é para excluir o crime do poder. Não é mais para excluir. Tem setores da direita hoje que terão que ser nossos aliados. Eu sei que isso pode provocar divergências, mas este caso da Marielle para mim deixa mais claro ainda que tem setores que representam uma direita que podem ser aliados para derrotar o crime. A luta política no Rio de Janeiro é contra o crime. É contra o crime organizado que manda matar. Se a gente não for capaz de fazer uma aliança para dizer esses caras não vão mais governar, esses caras não vão mais indicar cargos, esses caras não vão estar mais à frente de instituições, não vão estar mais à frente dos órgãos do Rio de Janeiro, esses caras serão excluídos eleitoralmente, democraticamente. Esse é o passo decisivo para dar no Rio de Janeiro, porque não dá mais para esses caras ganharem a eleição no Rio. Igor, então, agora, essa denúncia, votar contra, denunciar, nós sempre fizemos isso. Sempre fizemos isso. Na Assembleia Legislativa eu fiz isso durante três mandatos. Na Câmara Federal nós fizemos isso. Não só eu, todos os mandatos, todos os deputados de esquerda, não estou nem falando de um partido só, votaram contra, denunciaram, muitas vezes, inclusive sabendo que ia perder. Muitas vezes sabendo que ia perder. Quantas vezes eu fiz um alvoroço sabendo que eu ia perder, porque eu não tinha voto. Que, aliás, era esse o caso, inclusive. A Maria não teria voto para derrotar. E, mesmo assim, eles mandam matar. Porque não havia correlação de força para derrotar o projeto. Não havia. como várias vezes não havia para a gente. E, mesmo assim, então, assim, eu acho que a motivação tem um combo. Tem essa motivação mais imediata, mas tem um combo de coisas. O que é ela escolhida? Porque havia uma bancada. O que é ela escolhida? Porque, mesmo sem ameaça de derrotar, se decide matar alguém. Eu acho que tem um combo de coisas aí que são muito profundos no Rio de Janeiro que ainda tem que ser esclarecidas a partir de hoje. Marcelo Freixo, ao vivo com a gente. nós sabemos que você tem uma série de compromissos, mas, até porque é um dia que exige, nós estamos de olho ainda, tentando saber detalhes da própria delação do Rony Lessa. Enfim, muita coisa para você acompanhar nesse dia. Agradecemos pela sua presença. Vou fazer aqui uma última pergunta, Freixo. Nós falamos bastante sobre o Rivaldo Barbosa, esse delegado, que era o chefe da Polícia Civil na época do crime e antes foi o chefe da Delegacia de Homicídios quando o crime estava sendo tramado. Importante dizer isso também. Quando o crime estava sendo tramado e preparado. Mas há um segundo nome, um outro delegado que foi citado hoje, que a gente quase não falou, que é o Giniton, que foi o primeiro delegado a investigar o caso, se eu não estou enganado. Você pode me corrigir. E esse delegado, o Giniton, ele foi deslocado. Depois o Witzel, inclusive, mandou o Witzel, que era o governador, depois derrubado, mas era o governador do Rio de Janeiro. Governador eleito rasgando a placa da Marielle. Exatamente. Foi aquele período em que eles iam para vários atos rasgando placa. Enfim, é isso. O contexto é esse. e ele manda o Giniton Lages para a Itália, como se fosse um prêmio. Olha, vai para a Itália estudar ou passar uma temporada lá. Então, quem é o Giniton? Por que ele foi afastado? Que tipo de acordo? O que vocês sabem sobre isso? No momento em que estava no poder, o Witzel, que era, foi eleito, pelo menos, como aliado do Bolsonaro, depois rompeu, mas foi eleito na onda da extrema-direita em 2018. O Giniton era o homem de confiança do Rivaldo. O Rivaldo recebe, o Rivaldo foi colocado no cargo de chefia da polícia no dia 13 de março, um dia antes da Marielle ser assassinada. Então, se ele participou do planejamento, ele participou na delegacia de homicídios, não na chefia da polícia, porque a chefia da polícia assumiu um dia antes. Então, era na delegacia de homicídios, o que faz sentido. O Giniton já é apresentado para a família e para mim no dia que nós fomos lá e depois da morte, no dia seguinte à morte. E ele já coloca o Giniton para investigar. Pelo que eu estou entendendo agora, ele coloca o Giniton para não investigar. E por isso que o Giniton, inclusive, hoje também é investigando. Que coisa, hein, gente? Então, só para completar esse quebra-cabeça, então, a gente tem o Rivaldo, o Rivaldo Barbosa e o Giniton Lages, que era o número 2, está dizendo aqui o Freire, explicando para a gente o contexto, e que foi colocado ali e a investigação, agora a gente entende por que não avança, além de todos os outros empecilhos que vieram. A gente imagina também Braga Neto como interventor. Você acha que teve algum papel nisso, Freixo? Ele era o interventor no Rio de Janeiro? Não há nenhum sinal de envolvimento disso em toda a investigação ao longo desses anos. Não estou aqui para proteger, mas também não posso ser responsável. Então, não tem nenhuma informação ao longo desses seis anos acompanhando o caso que tenha indício desse envolvimento. Zero. Perfeito. Freixo aqui para a gente fechar, então, eu só queria perguntar se você chegou a conversar com a Mônica, a Aniele, nessa manhã, elas pronunciaram rapidamente, vi que a Mônica, ela estava, inclusive, na Polícia Federal, saber como é que elas receberam essa notícia também. Eu falei com a Marinete logo cedo, assim que eu soube, muito cedo, sete da hora da manhã, falei com a Marinete, ela estava do lado da Aniele, falei com a Aniele, enfim, a família, a Marinete trabalhou comigo dez anos, então, a gente, uma relação muito forte, liguei para a Mônica, mas ela está na Polícia Federal e falei com a Ágata, que é a esposa do Anderson, falei com a Ágata agora, um pouquinho antes de entrar aqui com vocês, a Ágata junto com a Mônica na Polícia Federal, nesse momento, a Ágata é uma mulher incrível, de uma força muito grande, mãe do Arthur, filho do Anderson, que é um menino muito especial para todos nós, e estão todas no mesmo sentimento, não é alívio, é uma mistura de indignação, mas com, pelo menos, a clareza de que a gente avançou concretamente. Perfeito. Sem dúvida. Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, eu quero agradecer muito aqui, acompanhou por você ter comparecido, sei que está muito corrida essa manhã, inclusive é um dia histórico para todos nós, quero agradecer a sua gentileza aqui dessa conversa, um abraço, até uma próxima, Freixo. Obrigado, Gabriela, obrigado, Rodrigo, obrigado, Inor, um grande abraço para todos vocês. Obrigado, um abraço. Obrigada. A gente, inclusive, agora vai chamar o Flávio, o V.M. Costa, para conversar aqui com a gente também, o Flávio que acompanha o caso Marielle há bastante tempo, que bom falar com você, Flávio, bem-vindo aqui ao Série Notícias. Bom dia, Gabi, bom dia, Igor, bom dia, Rodrigo, prazer falar com vocês. É um dia histórico, e ao mesmo tempo vergonhoso, né, porque são seis anos esperando para que esses mandantes, essas pessoas fossem presas. Uma investigação policial, que é, quem lê a investigação vai notar uma série de erros primários, lacunas, que agora, com a prisão do Rivaldo, talvez explique, né, sejam explicadas agora. Mas é isso, é um dia histórico para o país. Eu vou aproveitar, vou me despedir aqui também do Igor Mello, que está trabalhando nas apurações e volta a qualquer momento com qualquer novidade, também amanhã vai continuar essas apurações, no entorno do caso Marielle. Obrigada por hoje, Igor, foi um prazer ter você aqui com a gente, um abraço, até mais. Um abraço, Gabi, um abraço, Rodrigo, e estou sendo muito bem substituído aí pelo Flávio, que foi um cara que foi referência nessa cobertura do caso Marielle, e certamente vai ter muita coisa importante aí para acrescentar. Muito bom, valeu, Igor. Um abraço. A gente continua por aqui. Flávio, eu quero te dar liberdade para você trazer aqui suas observações principais, mas eu queria chamar a atenção porque você tem, desde que a gente teve essa notícia, acordou com essa notícia na manhã de hoje, você trouxe diversas reportagens desse histórico que você vem acompanhando o caso Marielle. Numa delas, você fala sobre a necessidade da Polícia Federal esclarecer o atentado contra a Rony Lessa alguns dias depois, pouco mais de 40 dias depois da morte da Marielle e do Anderson. Eu queria te ouvir sobre isso para você trazer um pouco desse contexto e também te deixar à vontade para trazer esses pontos, essas inconsistências todas do caso Marielle, as informações, por exemplo, a respeito do Rivaldo Barbosa também. Foi uma reportagem sua mostrando que ele teria recebido propina no valor de 400 mil reais. Então, quero te dar espaço para falar um pouco sobre tudo isso aqui. Essa história do assalto ao Lessa é uma história muito esquisita, muito estranha. Primeiro, o Lessa ele tinha uma rotina em um dia da semana se encontrar com alguns amigos em um restaurante chamado Barandas ali no Quebra-Amada Barra da Tijuca. Entre esses amigos estava o Maxwell Correa, o Suel, que foi preso recentemente também sob suspeita de estar envolvido no caso Marielle. O Lessa chega a esse restaurante e é atacado com um homem que estava em uma motocicleta. O Lessa recebe um tiro na altura do pescoço. Esse assaltante, suposto assaltante, troca tiros com o Suel, porque o Suel e o Lessa estavam chegando no mesmo horário, no estacionamento. Esse assaltante é um cara que eu descobri que ele não tem ficha criminal no Rio, é um criminoso de São Paulo que, de repente, aparece num assalto assaltando um ex-integrante do BOP. É uma história muito esquisita. Não é comum quem cobre polícia, não é comum que um criminoso saia de outro estado para cometer esse tipo de crime. É um assalto, uma tentativa de latrocínio. Ou seja, você acha que houve uma encomenda para assassinar o Rony Lessa naquele momento? O que eu tenho certeza é que essa investigação desse assalto é uma investigação completamente absurda, porque, assim, você não tem arma do crime, você não tem perícia no local. O único projétil que foi encontrado sumiu. A polícia não sabe, eu perguntei, a polícia não sabe explicar sobre isso. o Alessandro, que é o Alessandro Carvalho de Neves, que é esse criminoso que tentou, em tese, assaltar o Lessa, nunca falou para a justiça, nunca prestou qualquer depoimento, sempre se manteve em silêncio. Ele foi condenado a 13 anos de prisão só ao Vigano. A polícia não consegue esclarecer qual é o caminho que ele chegou, sabe, assim, se ele já tinha cometido outros assaltos ali no Rio de Janeiro. Ele é um cara aqui da periferia de São Paulo, ou seja, um indivíduo que brotou, na verdade. Então, Rodrigo, eu acho esquisitíssimo, assim, eu acho que se não for um crime de encomenda, é uma história, sabe, assim, muito, assim, e digo, 45 dias depois da morte de Marielle e o Lessa não estava sozinho, estava com o Maxwell, que era outro indivíduo que também tem participação. assim, então, a história é muito esquisita, é muito esquisita. O Alessandro foi encontrado na mesma hora, horas depois, em um hospital, e é isso, essas falhas do inquérito, essas incongruências, essa investigação que até se assemelha um pouco à própria investigação do caso de Marielle, como já disse aqui, se você ler o começo da investigação, você vai se espantar com o tanto de erro, de lacuna, e você não precisa ser um especialista em investigação policial para anotar isso. Pegaram os projetos, mesma coisa, pegaram os projetos na cena do crime de Marielle, acondicionaram de maneira errada, então, você impediu de fazer uma análise policial, foi a polícia não pegou depoimentos das testemunhas do caso, foi necessário que uma jornalista, a Vera Araújo, do Globo, ela que descobriu quem eram as testemunhas do atentado, as câmeras do local que poderiam gravar, as câmeras estavam desligadas e ninguém sabe explicar por que aquelas câmeras não estavam funcionando, e até o local que foi escolhido, você vê que parece indicar que o Leste escolheu atirar ali porque ele sabia que ali a ação dele não seria gravada, eu trouxe em algum momento uma reportagem mostrando que outras câmeras, outras imagens gravadas no dia foram perdidas pela polícia, a polícia conseguiu imagens do carro de outros estabelecimentos comerciais e sumiu essas imagens, perderam, então assim, essas duas investigações, digamos assim, esse assalto ao Leste que eu já disse, é uma história muito mal contada e a investigação da Marielle no começo é uma investigação completamente vergonhosa, é um negócio espantoso para quem consegue ler com certa atenção o caso. Gabi, só para trazer para quem chegou agora. eu quero aproveitar e chamar o Leandro Demori. Diga, diga, eu ia só reforçar que o Flávio Costa conta para a gente porque são tantas informações que às vezes o público, eu sei que o nosso público é qualificado e tal, a maioria, mas só para chamar atenção, o Flávio Costa está contando para a gente o detalhe, eu mesmo não lembrava desse caso, então eu estou achando super importante, eu quero só ressaltar, Flávio, assim, houve uma tentativa de matar o Rony Lessa 45 dias depois de ele matar a Marielle, fica parecendo aquela coisa que a gente vê em filme, o chefão contrata um matador e depois contrata outro para matar o matador, porque o matador porque daí termina o elo, acaba o elo com a pessoa que fez o crime, então é um negócio que... Eram dois matadores, né, Rodrigo, desculpe te interromper, porque era o Maxwell, sim, na verdade, ele que deveria ter feito o atentado com o Lessa em 2017, ele que seria o motorista do atentado, o Lessa depois reclama que ele seria arregado, né, então o Maxwell estava no planejamento desde o início da operação, depois o Lessa chama o Elcio, né, que era uma espécie de faz-tudo dele, e eles cometem o crime de 2018, então assim, não só o Lessa, mas também o cara que estava com o Lessa no planejamento desde 2017 para matar a Marielle. E que talvez fosse o intermediário entre os mandantes e o Lessa, o Maxwell. Muito importante. Desculpa, Gabi, era só para reforçar isso. Não, imagina, gente, é importantíssimo trazer esse contexto porque a gente está falando de um caso que tem seis anos, voltou, voltou, a gente teve testemunhas que depois desmentiram, então é todo um fio muito longo para a gente chamar aqui. Quero chamar o Leandro Demori também para essa nossa conversa e aproveitar, além de dar bom dia para o Demori, trazer uma informação nova aqui para acrescentar na nossa conversa, que é a seguinte, vou pedir aqui para o Caio Marinato colocar para a gente aqui na tela, mas a respeito da Polícia Federal está investigando uma informação que saiu agora da Ana Flor no portal G1, a Polícia Federal está investigando a nomeação do Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia do Rio de Janeiro na véspera da morte da Marielle Franco, então, portanto, isso é uma notícia de agora, tá? Porque isso aconteceu em março de 2018, ele assumiu o posto um dia antes da morte da Marielle e do motorista Anderson Gomes, do motorista da Marielle, e nesse domingo, justamente, o Rivaldo Barbosa e outros dois nomes, o Chiquinho, o Domingos Brasão, foram presos como supostos mandantes aí do crime. E essa indicação do Barbosa ela foi contraindicada, essa eu acho que é a informação mais importante aqui da coluna da Ana Flor que eu estou acompanhando agora, foi contraindicada pela Subsecretaria de Inteligência do órgão, mas foi bancada pelo então interventor da Segurança do Estado, o general Walter Braga Neto, de acordo com os investigadores que foram ouvidos pela Ana Flor. O Rivaldo teria garantido aos irmãos o Domingos Brasão e também ao Chiquinho Brasão que eles não seriam investigados, que as investigações sobre o crime contra a Marielle não andariam. Desculpa, Demore, achei que valia a pena a gente trazer essa informação importante agora e aproveito para dar bom dia para você, para te incluir aqui no papo. Não, imagina, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, a gente está com muita gente online aí. Hoje, de fato, é um dia histórico, importante a presença do Freixo também aqui para falar sobre isso, a gente está com uma live aí com bastante gente importante nesse caso e eu queria conversar com o Flávio um pouco, Gabi, porque hoje é um dia também importante, para além de tudo, para a gente bater palmas para o jornalismo brasileiro, porque não foi fácil nesses últimos anos fazer jornalismo em cima desse caso. Esse caso foi um caso muito difícil, muito complicado, o Freixo já citou isso, foram cinco delegados que passaram pelo caso, a gente teve a apresentação de testemunha falsa, uma testemunha que foi até levado por policiais para mentir no caso, para desviar o foco, para jogar o caso em cima do Orlando Curicica, de outras pessoas, relatou para a polícia que teria escutado uma conversa em um restaurante que envolveria um outro vereador da Câmara do Rio de Janeiro, isso desviou totalmente o foco na época da investigação, a imprensa acabou indo para cima daquilo, quer dizer, uma operação de máfia. O que nós vimos depois do assassinato da Marielle, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, Gabi, isso é super importante porque nós soubemos na semana passada e o Flávio é um cara que está em cima desse caso há muitos anos, uma informação trazida inicialmente pelo César Trale, que o Rony Lessa falou que se encontrou com os mandantes do caso Marielle, também depois do caso, depois do assassinato, e eles falaram para o Rony Lessa que era para ele ficar tranquilo, que nada ia acontecer. Por quê, Gabi? Porque o pós-assassinato também era parte da estratégia. As pessoas que mandaram matar Marielle, elas não mandaram matar Marielle achando que era só deixar rolar, que ia ficar tudo bem. Não, elas operaram na investigação. O planejamento do assassinato incluía também o planejamento na operação da investigação para destruir a própria investigação. E no Rio de Janeiro, quem conhece bem a polícia do Rio de Janeiro, infelizmente, a gente tem que falar isso, isso não é incomum. Isso é parte da polícia civil, isso é parte da polícia militar. É todo mundo? Não, gente, não é todo mundo, mas é endêmico. Não são poucas as pessoas que são envolvidas com o crime, inclusive para extorquir criminosos, para vender investigação, para fazer com que a imprensa olhe para o outro lado, para apresentar falsos testemunhas. Isso tudo aconteceu no caso Marielle e, Rodrigo, foi muito difícil ser jornalista nesse caso. é importante a gente ter o Flávio aqui, porque o Flávio é um cara que acompanhou esse caso desde o começo, deu matérias importantíssimas e aí é uma pergunta que eu queria fazer para o Flávio, porque é importante a gente trazer aqui também, lembrar que o Intercept Brasil com a assinatura do Flávio, do Flávio e de colegas de lá, foi o primeiro a trazer o nome do Domingos Brazão. Nós tivemos a semana passada aqui o Guilherme Amado que trouxe para a gente aqui no N1 o nome do Chiquinho Brazão. Há que se ter coragem para ter feito o que eles fizeram, porque esse caso era areia movidiça pura, era sempre muito difícil você avançar e repórteres como o Flávio mostram como é importante como o Chico Otávio estava antes aqui também, outro brilhante repórter, a Vera Araújo também lá do Globo, enfim, tem Sérgio Ramalho, a gente tem aí, gente, uma ação de investigação do jornalismo brasileiro, tantas vezes criticado, tantas vezes maltratado, muitas vezes com razão, claro, mas nesse caso aqui o jornalismo brasileiro foi um pilar para a gente conseguir chegar pelo menos até agora no que a gente imagina que seja o fim desse caso, depois eu quero falar um pouco sobre o fim desse caso. Agora, Flávio, você no último ano, eu fui dar uma olhada no histórico das reportagens do Intercept, porque é claro que eu acompanho o seu trabalho desde antes do Intercept, o Flávio é o repórter do UOL, chefe de investigação do UOL, um cara com muita experiência, o Flávio é um cara quando fala, a gente para para olhar, porque o Flávio é um cara que não vai colocar o nome dele, a carreira dele, no ar, com informação que ele não tem certeza. Desde o ano passado, Rodrigo e Gabi, o Flávio vem publicando matérias sobre o Brasão, a gente acabou deixando isso meio de lado e prestando pouca atenção muitas vezes, mas o Flávio é o legítimo repórter que não largou o osso. Se vocês forem olhar o histórico de reportagens que o Flávio e os colegas do Intercept publicaram no último ano, desde junho, julho do ano passado, quando o caso estava até num limbo investigativo, num limbo de imprensa, não se falava mais muito, o que se via era cobranças no Twitter, aquelas cobranças quem mandou matar e quando, mas a gente não tinha avanço, o Flávio estava lá em cima desse caso falando praticamente sozinho. Então, Flávio, primeiro, parabéns, você sabe da admiração que eu tenho por você, admiração pessoal, profissional, para além de tudo, o Flávio é uma pessoa incrível como pessoa mesmo. Flávio, por que você pegou essa trilha e conseguiu limpar o ruído que tinha em volta de possíveis outros mandantes, outras linhas? por que você ficou nessa linha? O que dava para você a certeza de que, olha, o caminho é por aqui e vocês publicaram no ano passado três, quatro, cinco matérias, esse ano deram pela primeira vez o nome do Domingos Brazão. O que deu a convicção para você de que esse era o caminho da investigação a seguir? Obrigado, Leandro. É um prazer estar falando contigo aí. Obrigado pelas palavras, você sabe também da minha admiração pelo seu trabalho também. Cara, eu não comecei esse trabalho sobre essa investigação, digamos, jornalística sobre o Brazão em 2022, ano passado, no Intercept. Lá atrás, em 2019, quando eu voltei ao caso Marielle, quando o caso completava um ano, eu decidi voltar a fazer reportagem sobre isso. Em 2019, já havia relatórios da PF citando, mencionando o Brazão como um dos possíveis mandantes. e aí já no UOL eu publiquei uma série de dez anos de matérias com o Sérgio Ramalho que você conhece sobre o Domingo do Brazão. A gente tem que lembrar também que quando houve essa testemunha falsa que você apontou, o Rodrigo Jorge Ferreira, um PM que é miliciano ligado ao Orlando Curicica, em que ele trai o Orlando Curicica e aponta também o Marcelo Siciliano como um dos mandantes, aquele depoimento falso, já havia indícios das digitais do Brazão nessa história. Porque o Siciliano é adversário político do Brazão na disputa por votos na região da Zona Oeste do Rio. Então, e havia ligações de gente do gabinete do Brazão com o Rodrigo Jorge Ferreira. Então, desde o início havia essas informações de que o Brazão era um dos possíveis mandantes do assassinato e que o Brazão era o arquiteto da operação de acobertamento. Então, desde 2019, eu tenho feito matérias com vários colegas, como você citou, o Sérgio, o Leandro Brazeres, o Vinícius Kostinskis, que mostravam que o Brazão era assim, havia cada vez mais informações sólidas de que ele estava envolvido no caso. E se ele estava envolvido no acobertamento, era uma suposição lógica de que ele também estava envolvido no assassinato. Então, assim, quando eu entrei no Intercept e conversei com os repórteres André Uzeda e Carol Castro, primeiro, para mim, o caso Marielle é o homicídio político mais importante desde a morte de Chico Mendes no país. É um homicídio histórico, pelas circunstâncias, com quem era Marielle, pelo potencial de que... A gente teve uma interrupção no áudio, do Flávio. Parece que está reconectando aqui. Voltou, voltou. Homicídio mais importante que você dizia. Homicídio mais importante desde o caso de Chico Mendes. É, isso é o homicídio político, digamos assim, mais importante da história do país desde a morte de Chico Mendes. Então, assim, eu... Havia uma certa indignação porque... E você, Damori, você editou o texto do Sérgio Ramalho ainda no Intercept? Essa é a investigação que, se você for contar só a história da investigação, é uma história, é um capítulo vergonhoso para o país. É vergonhoso, assim, e... Houve disputas, não sei se por ego, entre a PGR, o Ministério Público, ou seja, não houve uma colaboração desde o início. Esse era um caso que a Polícia Federal devia ter entrado desde o início com a equipe de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a minha motivação era que era um caso muito importante por vários indícios e eu estou há cinco anos apurando várias informações que indicavam o Brasão, né? Então, eu retomei essa cobertura do Intercept e fui nessa seada porque todas as minhas apurações desagravam no Brasão, né? Então, esse é o motivo. Eu fui até, recebi recados do Brasão de quando isso acabasse ele ia me processar. Estou esperando até hoje ele me processar. Não seria a primeira vez que eu soube um processo de investigados, de gente que eu publiquei matérias a respeito. Mas é isso, Demor, se eu acho que ficou claro para você, era isso. Todas as apurações que eu, todas as informações que eu trouxe apontavam para o problema do Brasão, seja na apuração de acobertamento, seja na questão de quem mandou matar a Marielle. Então, Flávio, só para deixar claro, só para fechar, para deixar claro para a nossa audiência aqui, o que o Flávio está dizendo? Flávio, me corri se eu estiver errado. Para além do interesse do grupo, dos Brasão, em eliminar a Marielle e tirar da frente um problema que poderia interferir nos negócios deles diretamente, eles ainda usaram isso para tirar do jogo um outro adversário político. Quer dizer, foi um uso duplo do assassinato, não é, Flávio? O Siciliano estava entrando em áreas eleitorais que eram dominadas pelo Brasão. e eles tinham tido conflitos e houve até ameaças mútuas entre eles. Então, o Brasão, a história do acobertamento era a história de aproveitar para tirar o foco dos reais executantes e apontar para o Siciliano, que não é nenhum santo, é um cara cheio de histórico também muito complicado, ou seja, era um alvo perfeito, o Orlando Curicica, um miliciano e o Marcelo Siciliano, um político com uma trajetória, digamos, complexa. Então, ele seria um alvo perfeito para essa operação de acobertamento. Olha, eu queria só assim, bom, primeiro ressaltar que nós estamos com 20 mil pessoas nos acompanhando aqui nesse momento, na live, nessa live especial de domingo, agradecendo a nossa audiência, agradecendo a você que acompanha o noticiário e a análise aqui. Segundo, ressaltar que nós fazemos aqui uma transmissão com alguns dos jornalistas mais importantes na investigação desse caso, o próprio Flávio Costa, que trouxe aqui detalhes sobre um desdobramento, essa tentativa de matar o Rony Lessa, importantíssimo, acompanhou isso, acompanhou o Brasão, a família Brasão desde o começo. O Demore, está aqui com a gente ao vivo, Leandro Demore, Juliana Dalpiva, o Chico Otávio, Chico Otávio, é um sujeito que eu conheço há 30 anos, ele acompanha não só esse caso, mas acompanha as milícias, enfim, é um jornalista, enfim, de primeiríssima, que estava aqui com a gente ao vivo agora há pouco. E o Marcelo Freixo, então, elogiando também o trabalho da nossa produção, da nossa equipe toda, que trouxe o Marcelo Freixo ao vivo aqui nesse momento importantíssimo, que não é um momento para se comemorar, porque levou seis anos, mas para a gente ressaltar a importância de estar apontando quem seriam os mandantes deste crime bárbaro e um crime com a importância política. Só lembrar do Igor Mello também, nosso colega de CL. o Igor Mello, que também esteve com a gente aqui ao vivo, também da nossa equipe aqui. Então, Gabi, queria ressaltar isso tudo, mas queria trazer, aproveitando, e olha, e a seriedade das pessoas que estiveram aqui, o Marcelo Freixo não ficou batendo bumbo, falando não, porque o Bolsonaro, ao contrário, baixou a bola e disse, não tem nenhum indício de que o Bolsonaro teve participação como mandante. Um, Freixo disse aqui. Dois, e o Braga Neto? Eu perguntei. Braga Neto, nenhum indício, por enquanto, de que a nomeação do delegado para ser chefe da Polícia Civil teria já uma coisa de participação no crime. Talvez uma grande coincidência, nomeou o delegado que depois ajudou a impedir a investigação. Mas, enfim, eu acho importante... Rodrigo, só para complementar aqui a sua informação, a contraindicação, de acordo com a Juliana Dalpiva, também apurou essa história, estaria relacionada à história das empresas de inteligência do Rivaldo. Então, esse crime, porque o crime ainda não tinha sido cometido quando ele foi nomeado. Então, só para trazer esse contexto aqui também que a Juliana acrescentou à nossa informação quando a gente trouxe. Sim, mas, sim, eu queria só destacar tudo isso, mas, apesar disso, Demore, Gabi e Flávio Costa, há um contexto político. Aí sou eu que vou falar. Eu sei que os repórteres que lidam com esse dia a dia são muito cuidadosos e têm razão de ser. O factual é o factual. É o que... né, Flávio? É a nossa base. É o fato. Não vamos brigar com o fato. Então, se não tem indício, não tem indício. Mas, gente, nós tivemos aí seis anos e o crime não andava. A investigação sobre os mandantes andou agora. Por que andou agora? Bom, aí sou eu falando. Andou agora porque nós tivemos o Flávio Dino como ministro da Justiça. e tomou a decisão de vamos investigar para valer esse caso. E aí, deu as condições para que a Polícia Federal atuasse, é claro, partindo da base que algumas autoridades locais do Rio de Janeiro estavam tentando e fizeram um trabalho parcial, mas fizeram. E, a partir daí, a Polícia Federal fez o caso andar. inclusive tem um personagem que a gente vai destacar, que é o Flávio, aliás, é o Almada, que foi o delegado da Polícia Federal, Gabi, Demori e... Tem aqui a imagem, Rodrigo, da notícia. É o delegado da Polícia Federal que foi colocado para estourar esse caso, como a gente diz no jargão do jornalismo. Então, Almada, quando foi nomeado, Demori e Flávio, se tiverem informações, houve muita tentativa das autoridades no Rio de impedir que ele fosse o delegado do caso, porque ajudou a depois fazer o caso andar. Queria trazer esse contexto que é um contexto nacional de que também explica, não o mandante do crime, o Bolsonaro não tem indício de que seja o mandante, mas que atrapalhou, atrapalhou. E o Sérgio Moro? Sérgio Moro, como ministro da Justiça, impediu ou atrapalhou ou não quis que o caso andasse. Então, queria trazer esse contexto a partir dessa figura. Se vocês puderem explicar quem é esse delegado, Flávio, não sei se você acompanha ou demore também sobre o caso, Flávio. Acho que a gente tem que trazer a informação que o Leandro Almada foi o chefe da primeira investigação da PF, que justamente tentou desvendar a operação de acobertamento. Então, o Almada foi nomeado na época e ele foi o cara que apontou para uma operação comandada pelo Dormígios Brazão, que é essa operação que eu já expliquei aqui, que indicava, né, o siciliano, indicava de maneira falsa. Então, o Almada, ele é um delegado muito experiente, salvo engano, que foi chefe da superintendência no Amazonas, é um delegado que eu reputo muito sério e muito competente, vem de uma família de policiais, o irmão, salvo engano, é policial rodoviário federal. O Almada comandou a primeira investigação da PF, que era a investigação sobre o acobertamento à obstrução de justiça, no caso Marielle, né. e sabe-se também que o Almada não é bem visto pela família Bolsonaro. Como você disse, Rodrigo, a gente não pode, não há informações, indícios de que há membros da família Bolsonaro envolvidos no crime. O que há é uma relação até hoje inexplicável entre membros da família Bolsonaro e milicianos do Rio de Janeiro. Isso ainda não foi desvendado, não foi revelado de maneira profunda. Até onde foi essa relação entre Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que foi assassinado, eu acho, né, agora vou aqui falar uma coisa perigosa, foi morto numa operação muito estranha na Bahia, né, e a mãe dele era lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro, a ex-mulha dele era lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro, eram personagens fantasmas, o Bolsonaro defendeu ele em discursos na Câmara de Deputados, ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, né, na Assembleia... Ele mandou mensagem antes de morrer também, né, Flávio? A Assembleia Legislativa do Rio. Há uma relação que ainda não foi explicada, seja por nós da imprensa, né, esses meandros da família Bolsonaro com milicianos do Rio de Janeiro. É uma família que Bolsonaro, inclusive, já defendeu o grupo de extermínio, já defendeu com milícia, Flávio Bolsonaro, em algum momento, de defender a ação de milicianos, mas não há nenhum indício de que há algum membro da família Bolsonaro envolvido diretamente no caso, no planejamento da morte da Marielle, e que resultou também na morte do Anderson. Muito bem, muito bem. Rodrigo, só para dar a informação correta, passar para você, o Leandro Almada, que foi nomeado superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro em janeiro de 2023. Começa o mandato do Lula, Flávio Dino assume o Ministério da Justiça, e quem ele coloca na superintendência da Polícia Federal, ele e o Andrei, que é o novo diretor-geral da PF no Brasil, colocam o Almada. Então, ao colocar o Almada, ele diz, é para investigar o caso Marielle. Era um cara que já sabia, que já tinha muita informação, já tinha, era um cara que, há outros delegados no caso, que agora me foge o nome, mas o Almada conhecia o caso. Se tinha um delegado na Polícia Federal que sabia os menos do caso Marielle, era o Leandro Almada. Perfeito. Para a nossa audiência entender, Flávio, o Almada, ele investigou a investigação, o que significa isso? Ele foi, ele como policial federal, ele investigou a investigação da Polícia Civil, que já era uma investigação super poluída e foi lá e olhou para dentro da investigação. Então, é claro que quando o Dino coloca ele ali, né, Rodrigo? O Dino coloca uma pessoa que em conversas com o Dino, já deve ter olhado para o Dino e falado, doutor, eu sei o que aconteceu lá dentro, porque eu investiguei a Polícia Civil, eu investiguei os delegados, eu vi as testemunhas falsas que foram apresentadas, eu vi a quantidade de cortina de fumaça que foi colocada nesse jogo para que a imprensa e a opinião pública olhassem para o outro lado. Então, quando o Almada chegou ali, o Almada não começou a investigar isso em janeiro de 2023, ele só precisava dos poderes oficiais que era colocar ele como titular da investigação para terminar uma investigação que ele já sabia onde ia dar. Isso é evidente, ou seja, o que o Flávio colocou para a gente aqui é importante, já se sabe os mandantes do caso Marielle há anos, há anos que já se sabe, gente, isso agora só está oficializado, essa é a grande questão. Agora, eu quero andar um pouco para frente em cima do que o Rodrigo falou e queria fazer uma pergunta para o Flávio que é o seguinte, o caso Marielle, a dinâmica do assassinato, a gente pode dizer que hoje, domingo, 24 de março, a gente pode dizer que a dinâmica do assassinato, até segunda ordem, até uma outra investigação, mas assim, a dinâmica está concluída. Nós temos, nós já tínhamos como foi a dinâmica do dia do crime, o carro que foi usado, a arma que foi usada, onde desmancharam o carro, a gente já tem várias coisas, tem vários erros, entre aspas, periciais, o próprio Flávio publicou no Intercept que uma colaboração com a Alemanha poderia identificar um pouco melhor a questão da arma usada no crime, que era uma arma do BOP, essa cooperação foi implodida no governo Bolsonaro, então, mas apesar dos problemas, nós temos aí a dinâmica do crime, a motivação que está aí colocada pela imprensa, a gente não tem acesso ainda a todas as provas do inquérito, porque ele ainda é sigiloso, mas possivelmente vai estar ali tudo organizado e coordenado pela Polícia Federal, e os mandantes. Para cima disso, Rodrigo, Flávio e Gabi, eu queria perguntar para o Flávio para a gente fazer um exercício aqui, porque o Flávio é um detentor de muitas informações importantes e ele vai poder nos ajudar aqui, claro, dentro dos limites do que ele pode falar para a gente. se a gente pegar se a gente pegar exemplos de crimes que tem envolvimento com o crime organizado de fato, a gente vai ver crimes importantes e não à toa a milícia brasileira, ela é chamada de máfia também, o próprio Marcelo Freixo defende que nós temos a máfia brasileira, que ela parte da costela do jogo do bicho e vira o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Se você pegar o grande crime nacional da Itália nos anos 90, 1992, assassinato do juiz Giovanni Falcone, 40 dias depois, assassinato do juiz Paulo Borsellino. O que é que acontece na época, Flávio? Eles investigam a dinâmica do crime do Falcone e do Borsellino, o Borsellino foi assassinado na frente da casa da mãe com um atentado à bomba e o Falcone foi assassinado na estrada que liga Palermo ao aeroporto de Palermo, colocaram várias toneladas de TNT na estrada e eles implodiram a estrada inteira, mataram ele e vários oficiais da escolta. Se você passa na estrada hoje, aliás, tem um monumento, já estive lá, tem um monumento em homenagem às vítimas. Só que a partir disso, Flávio, quando eles identificam a dinâmica do crime, eles começam a ir para cima. Então, é o seguinte, tudo bem, quem mandou matar o Falcone? Bom, foi o Totó Riina e o Bernardo Provenzano, era um grupo mafioso da cidade de Corleone, mas ok, tudo bem. Para além disso, quais são os negócios dessas pessoas? Com quem eles se relacionam? Onde eles investem o dinheiro deles? Como eles fazem dinheiro ilegal? E aí os caras começam a descobrir laboratórios de refino de heroína em Palermo, laboratórios de refino de heroína em Marcélia, heroína levada para os Estados Unidos, dinheiro sendo lavado na Bolsa de Valores de Milão e começa a cair um castelo de cartas. Aquilo leva, na época, a mais de 200 mafiosos presos, como a gente teve na CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro, que é um fato histórico que o Freixo fez, nunca mais ninguém fez. Então, Flávio, você acha que acabou hoje ou você acha que a gente ainda vai ter força política, social, policial, para a gente agora, de fato, para a organização do crime maior que está acima e que é anterior ao assassinato da Marielle? Leandro, o caso da Marielle explica a contaminação do crime organizado, do poder público pelo crime organizado no Rio de Janeiro. se houver vontade política e os investigadores tiverem liberdade para investigar, vai cair muita gente. Vai cair muita gente, porque ele explica, eu vou só lembrar uma coisa trazida por Orlando Curicica, quando ele é apontado como mandante, falsamente, ele abre a boca e ele fala, tem um depoimento dele de três, quatro horas para as promotoras que estavam no caso, o Simão de Sibilo e outras promotoras, em que ele detalha pagamentos do Jogo do Bicho para toda a delegacia do Rio de Janeiro, que ele detalha que membros do escritório do crime e do Jogo do Bicho pagavam policiais da delegacia de homicídios para não investigar os casos, ou seja, os caras avisavam que uma pessoa ia morrer e havia um pagamento, um suborno para que o caso fosse, não fosse desvendado ou fosse criminado por pessoas não envolvidas no caso. Então, Leandro, da mesma forma que o Lessa está envolvido em assassinatos ligados à milícia e ao Jogo do Bicho há mais de 20 anos. O Lessa atuava como armeiro, às vezes, a partir do momento que ele sobra aquele atentado à bomba, quando ele era segurança do Rogério de Andrade, esse bicheiro que é conhecido aqui no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, o Lessa passa a trabalhar também com armas para armar executores de crimes encomendados pela milícia e pelo Jogo do Bicho. O caso Marielle, se ele for até o fundo, ele vai desvendar toda uma teia criminosa que liga vários políticos, vários policiais, vários membros do Ministério Público, posso afirmar aqui, nessa teia de encobertamento, acobertamento de crimes ligados a essas áreas que eu falei, milícia e Jogo do Bicho. Então, assim, se houver vontade de política, o caso Marielle pode ser um marco para além da sua própria resolução. Vou lembrar aqui que o Almada, que a gente citou aqui, que o Rodrigo citou, durante a investigação dele do acobertamento, ele encontrou indícios para além do depoimento de Curicica, de pagamento de propina a policiais da DGC de homicídios. O Lessa, quando foi preso, ele admitiu que sabia que seria preso. O Lessa foi preso fora da casa. O Lessa foi preso quando ele sai do condomínio às 5 horas da manhã, os policiais o capturam e ele admite que alguém tinha fazendo a informação para ele. Então, o caso Marielle, Leandro, Gabi e Rodrigo, ele é uma história que explica todas as histórias. Dá para desvendar, por isso que os investigadores assinam que o Lessa é um arquivo vivo, assim como o Adriano era um arquivo vivo e, em vez de ser capturado, foi morto. Repito, o caso Marielle explica todo esse submundo, essa lama que tomou conta do Rio de Janeiro. Perfeito. Só para, Rodrigo, só para fechar o caso, então, eu acho importante esse testemunho do Flávio porque o caso Marielle, ele termina hoje, mas ele não deve terminar hoje. O caso Marielle, ele é o nosso maxiprocesso, que é um processo da Itália que prendeu duzentos e poucos mafiosos, que, assim, arrancou parte importante da máfia Cosa Nostra. Chegaram a construir, Rodrigo, eu estive lá, eu fui até o Tribunal de Palermo, em 2013, 2014, eles chegaram a construir um prédio novo para julgar os mafiosos, uma sala nova em formato de meia lua com várias celas porque os mafiosos tinham que estar nas audiências todos ao mesmo tempo porque se tratava disso. Então, veja como o assassinato terrível do juiz Giovanni Falcone e do juiz Paulo Borsellino, que eram, além de tudo, amigos e trabalhavam juntos, ele levou a Itália a ter uma reação institucional contra o superpoder que estava acima daquele crime. Então, tomara que esse caso terrível que aconteceu, ele ajude a sociedade brasileira a chegar nos tentáculos que estão ainda escondidos dessa história toda para a gente entender as ligações, quem é amigo de quem, quem faz negócio com quem e toda a podridão que tem dentro do Estado brasileiro também porque a máfia na Itália, assim como a milícia aqui no Brasil, Rodrigo, ela não quer contrastar o Estado. O maior erro de uma parte dos mafiosos italianos na Itália foi contrastar o Estado. Criaram uma guerra de máfia, mataram quase duas mil pessoas nos anos 80 na Itália e os mafiosos mais antigos falavam para os mafiosos mais novos que estavam matando policiais, o bispo de Palermo, os juízes, os procuradores. Nós não queremos combater o Estado, nós queremos ser o Estado. Então, esse é o ponto que a gente tem que escutar. Só me permita, só para cumprimentar o que você está falando, Leandro, é só olhar, quem matou a Marielle? Policial e militares. Quem são os mandantes? Um deputado federal e um conselheiro de tribunal de contas. Quem deu aval? Um policial civil. Quem levou a testemunha falsa que é um policial militar para a delegacia de homicídios? Três delegados federais. Então, veja o grau de promiscuidade, quem matou a Marielle e o Anderson foram agentes públicos. Não foram criminosos comuns. Foram todas pessoas investidas de cargos públicos. Lesta, Policial e Militar, brasão, deputado estadual de longa carreira e conselheiro de tribunal de contas. O Rivaldo Barbosa era chefe da polícia civil, depois, quando um dia antes foi nomeado. Então, assim, é o Estado brasileiro, menos o Estado brasileiro que mataram a Marielle. Sem dúvida. Olha, Gabi, queria agradecer demais a presença do Flávio Costa aqui, jornalista, que acompanha esse caso desde o início, dividindo com a gente o conhecimento, a informação e a análise também sobre o caso. Agradecer demais o Flávio. Agradecer também o nosso colega, o Leandro Demori, que amanhã, cedinho, né, Demori, sai daqui e já começa a pensar às sete horas da manhã no Desperta, trazendo informação. O primeiro programa, amanhã, segunda-feira, é o Desperta, às sete horas, com o Leandro Demori. Então, agradecer demais os dois e todos aqueles e aquelas que nos acompanharam. Nós ainda ficamos mais um pouquinho aqui que nós temos informação para dar aqui no encerramento. Mas valeu, Demori, obrigado a você e ao Flávio. Obrigada, Demori, obrigado a Flávio. Até mais, queridos. Valeu. Aliás, não deu tempo de falar, né, mas a cachorrinha do Demori dormindo ali atrás foi o grande destaque, né, nosso chat ficou foi o alívio, né, do assunto pesado que a gente está conversando. Assunto pesadíssimo. Gabi, falando disso, da ramificação do crime das milícias no Estado brasileiro, o Flávio acabou de trazer esse resumo, todos os envolvidos, ou são polícia civil, polícia militar, tribunal de contas, deputado, enfim, há uma ramificação perigosíssima, né, eu quero trazer a informação aqui, com a prisão do Chiquinho Brazão, que é deputado federal, tem o Domingos Brazão, Tribunal de Contas do Estado do Rio, Chiquinho Brazão, irmão, deputado federal, quem assume? Quem é o suplente do Chiquinho Brazão? Vamos colocar aqui na tela? Quem é o suplente do Chiquinho, ah, não é essa, quem é o suplente do Chiquinho Brazão que vai assumir o cargo de deputado federal? Vocês vão, né, cair para trás, é o Ricardo Abraão, sobrinho do bicheiro, do Anísio Abraão Davi. Portanto, sai o Chiquinho Brazão ligado às milícias, pelo menos a acusação é essa, preso, e entra o Ricardo Abraão ligado ao jogo do bicho. Olha a gravidade, como é, antes a gente dizia, o Rio de Janeiro tem mistura de crime e política, agora eles saltam da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. Então, essa gravidade, a gente tem aqui, né, eu tinha trazido mais, antes aqui, nós temos aqui o link, tem a fotografia dele, do Ricardo Abraão, e a informação de que ele deve assumir esse cargo de deputado federal no lugar do Chiquinho Brazão, que, portanto, está preso, foi preso hoje, no lugar dele, assume um deputado ligado ao jogo do bicho. Era isso, Gabi, que eu queria destacar aqui nesse encerramento, agradecendo demais a você, né, companheira aqui, desde o começo dos trabalhos, às 10 horas da manhã, 10 e 15, Juliana Adalpiva, Igor, a gente vai ter, viu, Rodrigo, mais uma notícia da Juliana, a gente está esperando esse minuto final justamente para trazer essa informação da Juliana, que ela está apurando e a gente já vai trazer aqui. Rodrigo, tem uma informação também do Guilherme Amado que vai ao encontro do que disse o Marcelo Freixo, acho que vale a pena a gente trazer aqui na coluna do Guilherme Amado, ele que também vem apurando esse caso, junto com o João Pedroso de Campos, ele entrevistou o Chico Alencar comentando as prisões, né, dos que foram apontados como os mandantes do caso Marielle, né, que foi assassinada lá em março de 2018, o deputado federal disse para o Guilherme Amado, para a coluna do Guilherme Amado, que sempre viu alguma distância entre o desapreço do Clube Bolsonaro por Marielle e as teorias de que a família teria alguma relação com esse caso. e a gente justamente estava conversando agora aqui com o com o Marcelo Freixo, perdão, a respeito disso e ele disse que de fato não há uma relação, né, direta entre a família Bolsonaro e esse caso. Só para esclarecer aqui enquanto a gente estava conversando, né, o Lessa, ele apontou como mandantes para a gente recapitular aqui o Domingos Brazão, que é o conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado e o deputado federal Chiquinhos Brazão e também a novidade em relação a esse caso é o Rivaldo, né, é o nome do Rivaldo Barbosa que também tem, ele era delegado nessa época, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro que prometeu, de acordo com as investigações, embaraçar o caso Marielle para que ele não pudesse chegar numa resolução. Daqui a pouco a gente vai trazer informações a respeito dessa apuração da Juliana Dalpivo que tem a ver com o delegado Rivaldo Barbosa, mas, Rodrigo, a gente tem um vídeo da Aniele Francho, irmã da Marielle e também da dona Marinette, a mãe da Marielle. Você quer falar alguma coisa também? Não, eu queria só compartilhar vamos ver se eu consigo aqui, eu falei do sobrinho do Anísio, está aqui, não sei se sobe aí na tela para vocês, não, está aqui, esse, portanto, é o sobrinho de Anísio Abraão, matéria de agora há pouco do jornal O Globo, suplente de brasão, é o sobrinho de Anísio Abraão da cúpula do bicho no Rio de Janeiro. Esse aí, esse aí, Ricardo Abraão é que deve, ele está até jurando aqui, em algum momento tomando posse e tal, é que deve assumir o cargo como deputado federal. Sai um homem ligado à milícia e entra outro ligado ao jogo do bicho. Essa situação, o Rio de Janeiro vive uma situação realmente dramática. Gabi, mas você ia trazer o vídeo importante da família da Marielle, não é? Isso, exatamente. A gente tem o vídeo aqui, Caio Marinette vai colocar o vídeo aqui para a gente. Vamos assistir o pronunciamento da Aniele e também da mãe da Marielle e a irmã a respeito desse passo tão importante, um dia histórico hoje a respeito da resolução do caso Marielle. Vamos assistir. E vou recebendo essas notícias das prisões dos possíveis mandantes da morte da minha filha, que é fundamental que esse crime seja elucidado o quanto antes. Trazer esses homens presos é tudo que a gente precisa para continuar na luta por justiça divina para a Marielle Anderson. São seis anos de expectativa e hoje a gente recebe várias notícias que nos deixam muito surpresas e eu vou reiterar o que a gente tem falado desde as seis horas da manhã de hoje. As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, as pessoas que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população estavam acobertando um crime como esse. É por isso que é tão importante a gente dizer que respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Marie e pelo Anderson. Então a fala da Aniele Franco e também da Marinette que vêm esperando por essa de fato Rodrigo há muito tempo por uma resolução desse caso inclusive a gente falava agora há pouco a respeito da Mônica Benício a viúva da Marielle ela que estava na Polícia Federal ela também deu uma declaração para a imprensa a imprensa que estava ali acompanhando a ida da Mônica a vereadora Mônica Benício a viúva da Marielle ela disse que surpreendeu ao saber do Rivaldo Barbosa a gente já falou aqui a respeito disso sobre essa proximidade do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dos suspeitos de matar a Marielle ele foi preso na manhã de hoje junto com os irmãos Brasão e ela disse que se por um lado o nome da família Brasão não surpreende tanto porque já tinham surgido o nome do Rivaldo Barbosa de acordo com a Mônica Benício sem dúvida foi uma grande surpresa em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso foi uma declaração aqui da Mônica Benício Rodrigo na sede da Polícia Federal para a imprensa importante demais agradecer e valorizar o trabalho da nossa equipe de produção aqui nesse domingo é claro todo mundo correu e se apresentou porque é um dia especial não estava previsto a gente normalmente não faz esse horário do noticiário ao vivo mas trouxemos aqui as principais informações e alguns dos principais personagens Gabi eu queria valorizar também o trabalho da Juliana da Upiva que não só trouxe informação exclusiva como ajudou a falar com o Marcelo Freixo e o Marcelo Freixo veio e deu um depoimento que eu achei super tocante também além de informativo né Gabi primeiro lembrando que hoje seria o aniversário do irmão do Marcelo Freixo e o Freixo entra nessa investigação sobre as milícias porque o irmão dele foi assassinado em Niterói não foi nem na cidade do Rio de Janeiro ele já falou uma boa lembrança mesmo uma triste lembrança na verdade Rodrigo justamente o aniversário da morte do irmão do Marcelo Freixo pela milícia do Rio de Janeiro nessa data e data também que a gente recebe a notícia a respeito dos mandantes do caso Marielle é realmente muito simbólico isso que você está falando isso e aí a presença de jornalistas gabaritados que acompanharam o caso a importância do jornalismo porque se você tinha as autoridades metidas em parte mas em boa parte metidas com o crime a sociedade reagiu contando muito com o jornalismo gente então tem crítica ao jornalismo eu mesmo faço críticas a linha editorial de muitos veículos mas lá na base nas redações tem muita gente boa trabalhando nós tivemos aqui com o Chico Otávio que durante 30 anos foi repórter do Globo e olha lá ele com a Vera outra repórter do Globo acompanharam esse caso e fuçaram e foram atrás e ajudaram a manter esse caso vivo e as pessoas que ressaltaram sempre eu lembro da Eliane Brum todo dia postando nas redes tantos dias da morte da Marielle nós queremos saber quem foram os mandantes essa insistência e persistência que nesse caso veio da família veio de algumas lideranças políticas e veio do jornalismo brasileiro que não deixou esse caso cair no esquecimento Gabi importante Chico Otávio importante o Flávio Costa importante o Igor Melo todos eles ao vivo aqui com a gente ajudando a elucidar esse caso além claro do Demore que é da casa da Juliana Dalpiva Gabi Exatamente muito bom a gente lembrar de todos os nomes Rodrigo nesse finalzinho aqui também tem um recado a gente já falou amanhã a partir das 7 horas da manhã Leandro Demore vem com toda a repercussão desse caso certamente hoje a gente vai ter novidades a respeito disso inclusive a coluna da Juliana Dalpiva Igor Melo todas as nossas repórteres o ICL Notícias ponto com ponto BR vai continuar trazendo informações a respeito desse caso e também a gente tem a informação sobre uma novidade do ICL amanhã a gente vai ter mais uma convocação na verdade porque a gente vem falando no nosso noticiário todos os dias a respeito do 8 de janeiro porque atentar contra a democracia é grave exige poluição exige investigação que está acontecendo e um país como o Brasil que passou por uma ditadura militar e inclusive a gente está com a nossa história ainda não acertada sobre isso tanto que a gente teve um 8 de janeiro em 2023 de novo amanhã na nossa próxima semana na verdade dia 1º de abril o golpe militar vai completar 60 anos foram 21 anos sob um regime autoritário que perseguiu torturou muita gente por isso aí sim amanhã o ICL vai lançar um alerta uma convocação do golpe nunca mais a gente tem aqui um trecho inclusive um trailer pessoal aqui da nossa equipe o Caio Marinato vai rodar aqui para a gente então fica aí o convite para a gente assistir vamos ver 60 anos depois do golpe civil militar que nos levou ao abismo o quanto ainda resta a ditadura em 2024 no futuro imediato do Brasil quanto temos ainda que lutar é porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro com a diferença de que o golpe fracassou esse temor do comunismo que é utilizado até hoje é o mesmo método é a mesma coisa manipula a sociedade informações a história ensina que sem memória não há futuro eu acho que a evocação da memória princípios que representavam aqueles grupos em 64 permanecem muito vivos Deus, pátria, família e liberdade são inclusive lemas declaradamente de extrema direita muito bem então mais uma semana importantíssima né Rodrigo para a nossa democracia e a gente como eu prometi vai trazer uma informação aqui também da coluna da Juliana da Upiva né estou aqui com a reportagem se a gente puder colocar aqui na tela informação apurada agora quem tinha no nosso portal para quem quiser a informação completa a Polícia Federal descobriu um enriquecimento milionário do Rivaldo Barbosa no período em que ele foi chefe da delegacia de homicídios e o valor supera 5 milhões de reais e é incompatível com os ganhos dele como servidor público e com as empresas que ele tinha então portanto ex-chefe da Polícia Civil do Rio ele era chefe da divisão de homicídios do Rio de Janeiro nesse contexto então o ex-PM Rony Lessa afirmou num acordo de colaboração premiada que ele ajudou a planejar o assassinato da vereadora Mariane Franco e a coluna Juliana da Upiva apurou que antes do assassinato ele teria dado direções aos executores uma espécie de aval e até garantiu que ficariam impunes e agora a gente tem a informação também a respeito das empresas e do enriquecimento milionário do Rivaldo Barbosa um valor que supera 5 milhões de reais e isso está sendo apurado também amanhã de manhã vale a pena a gente ressaltar aqui a gente vai trazer informações a respeito disso a partir das 7 horas da manhã Leandro Demori vai estar com desperta e também a partir das 8 horas da manhã Rodrigo ICL Notícias Primeira Edição para trazer todos esses detalhes aqui para a gente e no Em Detalhes a gente toda hora fala Em Detalhes e é o Em Detalhes o programa que a Gabi conduz todas as manhãs mas pessoal a partir de 7 horas Leandro Demori a partir das 8 o ICL Notícias Primeira Edição com toda a super equipe do ICL ao longo de todo o dia depois vem Em Detalhes vem programa sobre economia vem rolê ICL ICL Notícias Segunda Edição nós estamos o dia inteiro acompanhando principalmente os desdobramentos da finalização desse caso com dois mandantes presos neste domingo hoje ainda daqui a pouco duas da tarde coletiva lá em Brasília e a qualquer momento a gente pode voltar se houver informações assim extraordinárias mas amanhã cedo você acompanha o noticiário aqui ao vivo com o ICL Notícias valeu Gabi obrigado pela parceria assim ao vivo nesse domingo num horário em que a gente ainda não tinha trabalhado tão de perto mas é importantíssimo um dia histórico para o Brasil e tomara que a gente a partir daí consiga recuperar as instituições especialmente no estado do Rio de Janeiro que merece que as coisas funcionem de outra forma Gabi é para isso que a gente torce né Rodrigo quero agradecer toda a nossa equipe também todo mundo que entrou aqui com a gente a gente espera que essa investigação a gente chegue na superestrutura como estava conversando aqui o Leandro Demori com a gente obrigada Rodrigo um prazer estar aqui do seu lado nesse dia tão importante obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui bom dia para todo mundo bom domingo a qualquer momento é isso fica ligado nas nossas redes sociais e também nos nossos canais do YouTube que a gente volta e vem forte com informação bom dia para você também Rodrigo para toda a nossa audiência e até amanhã até amanhã Tchau 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 Tchau